Tá, bom, bora então Olá, sejam bem-vindos ao Bora de Capotão A sua resenha semanal, quinzenal, mensal Quando os nossos comentaristas têm tempo Eles vão resenhar o melhor futebol do Brasil Eu sou o professor PR e estou aqui ao lado do meu grande fiel escudeiro Grande professor, professor Naito O famoso professor Dodd E a nossa bancada, por enquanto, só tem santista É a bola da vez, o Santos O seu destaque inicial, o grande Dodd Olá, professor PR Olá a todo mundo que vai nos ver Que vai ver agora, que vai ver depois Uma boa noite pra todos O meu destaque inicial não poderia ser outro Se não as finais do campeonato paulista Campeonato esse que já não tem mais o grande glamour De épocas passadas Como por exemplo, ontem estava lá no campo O Pepe, o Canhão da Vila E o Corró, Clodoaldo, naquele tempo Quando eles jogavam O campeonato paulista era o paulistão O campeonato muito importante E que agora não tem esse glamour todo Mas que para o Santos tem um valor especial para este ano Porque o Santos na segunda divisão, infelizmente E um mês e pouco depois, montando esse time Chega às finais do paulista É um grande passo para a recuperação Então, o meu destaque inicial, professor PR É a recuperação do Santástico Dos Santos Dos Santos O peixe O peixe da vila Da vila mais famosa do mundo, professor PR Grande abraço Eu estou vendo aqui que está chegando Um comentarista internacional E olha que momento maravilhoso Que esse nosso comentarista vai entrar agora para falar Nós temos aí essa semana O início do grande torneio internacional sul-americano A Libertadores É o nosso grande Marcito Forte Marcito Forte Seja bem-vindo ao segundo programa Do Bola de Capotão Eu sou o professor PR Eu quero daqui as minhas boas-vindas Ao grande Marcito Marcito, um grande abraço para você Seja bem-vindo E que tenhamos um ano Um ano abençoado Eu acho muito futebol E olha que tem bastante futebol Quem não gosta de futebol Meu Deus do céu Tem Libertadores Tem Copa do Brasil Tem Campeonato Brasileiro Estão terminando o Campeonato Paulista Vai ter Olimpíada Vai ter Copa América O Marcito vai estar lá para falar também Mas o Marcito hoje vai falar do futebol Paulista Ah, é, é, tem isso Nossa senhora Marcito, senhor Boa noite, Marcito Um grande abraço Boa noite Professor Paulo Silva Santos Professor, professor Edson Pires Grandosíssimo Dodi Sempre um prazer estar com vocês aqui Para abordar esse futebol que tanto amamos O Paulistão Afinal A Copa Libertadores da América Esse torneio charmoso, místico, transcendental Então é sempre um prazer estar com vocês Obrigado sempre pelo convite Estamos aqui para mais interações futebolísticas Dodi e Paulo Silva Santos Grande abraço Marcito, antes de a gente começar a falar Eu só queria ver como é que está a noiva Parece que ela estava meio adoentada, né? Está melhor? Como é que ela está? Está melhor, graças a Deus Ela está se recuperando Está no processo já de recuperação Então, graças a Deus, tudo andando bem Muito obrigado pela pergunta, professor Paulo Silva Santos Claro, claro, claro Eu desejo, assim, uma plena recuperação Dar um grande abraço nela A gente tem um carinho muito especial com ela Principalmente porque também Claro que é a sua noiva E a gente tem O Bob Capotão agradece demais E ela é sul-americana, né? Então você vai ter que falar bem do futebol sul-americano Se vai fazer frente ou não ao futebol brasileiro Parece que é a bola da vez, né, ô Dodi? Parece que os últimos anos só dá brasileiro, né, Libertadores Não dá, Dodi? É, atualmente sim, né? Porque o futebol Antes, porém, deixa eu dar o boa noite também para o Márcio Forte Boa noite, Márcio Boa noite também para a Maria Com a boa recuperação Com notícia boa que você está trazendo Que ela está melhorando Isso é muito importante E é como o Paulo falou Nós temos um grande carinho por ela Assim como temos por você também Márcio, né? O Márcio Forte O nosso comentarista internacional Não só de futebol Mas também de geopolítica E tudo aquilo que passa pelo exterior Viu, Paulo? Professor Olha só É, isso é bom É, ele escreveu um livro Depois nós vamos falar um pouquinho aí Está sendo Está bem solicitado aí Para falar do livro Olha lá o livro dele lá Sérvia Como é que é o título mesmo do livro? Sérvia Uma Nação Mutilada Olha só Maravilha E olha É, legal E nós estamos precisando muito, né? Conhecer um pouquinho a história Que muita gente ignora E acaba atrapalhando todo esse problema aí geopolítico Exatamente pela própria ignorância De algumas pessoas que não leem E parece que o livro seu Mostra bastante coisas importantes, né? E fundamentais Para que as pessoas possam entender Principalmente esse conflito Bom Vamos para o futebol Que é a nossa praia Nós aqui estamos para falar desse futebol paulista Da Libertadores E também da Sul-Americana Bom Eu vou começar aqui, Dodi Vou começar por você Deixa eu botar aqui as nossas Deixa eu mostrar a arte Deixa eu mostrar aqui Opa Mostrar aqui a arte Vamos lá Essa arte é produzida Para o nosso grande comentarista Que faz bom tempo Que ele não aparece aqui É o grande Bulba Quero mandar um grande abraço Para o Bulba Eu sei que ele está assistindo a gente E você que está assistindo Deixe o seu like É muito importante esse like para nós O canal está começando É o segundo programa do ano Nós vamos estar falando disso Nós vamos estar falando de Copa do Brasil Nós vamos estar falando de Campeonato Brasileiro Nós vamos estar falando de Libertadores Então quer dizer É aquela resenha Aquela resenha de bons amigos Amigos das antigas Que gostam muito do futebol E fala o futebol Como diria o nosso saudoso Pelé É o ABC do futebol O ABC das criancinhas O ABC do futebol E nós vamos falar aqui do Campeonato Paulista O Campeonato Paulista Nós estamos chegando à fase final O último jogo do Campeonato Paulista Dodge Chegou os dois melhores times É justo essa final? Antes de nós falarmos passo a passo do que aconteceu Mas é justo essa final? As últimas finais eu vou deixar para o Marcito falar Mas é justo essa final? Com certeza sim Professor PR É lógico Os dois primeiros colocados no campeonato Chega na decisão do campeonato Então isso já mostra que é uma decisão justa O campeonato com esse regulamento Ele tem tido aí nos campeonatos anteriores Não muita justiça Porque muitas vezes times que vão pior na fase de classificação Chega às finais Como o ano passado chegou o Água Santa Por exemplo Nas finais Isso foi possível por causa do regulamento desse campeonato Que é meio esquisito Mas esse ano não Esse ano os dois melhores times Que conquistaram o maior número de pontos Durante a fase de classificação Chegaram às finais Então é um campeonato que tem uma final justa Sem dúvida nenhuma Isso com certeza, professor PR Não tenho dúvida disso Maravilha Maravilha Eu só não estou gostando dessa lâmina aí Porque essa lâmina presume coisa ruim aí pela frente Eu estou vendo aqui dois jogadores do Pernambuco Contra um do Santos Isso não cheira bem, viu, professor? Não está cheirando bem Mas você sabe que isso tem Tem dedo muito forte de um corintiano Que está muito chateado e muito pé da vida Com o Santos na final E ainda principalmente o Santos com a filial de o Corinthians Então isso é arte do grande buba, né? É, eu vejo que ele colocou aí o Gil Que era o ídolo dele lá no Corinthians E que o Corinthians deixou leve, né? Vim para o Santos da forma como veio Entregou de bandeja, né? Esse zagueiro que é um dos grandes zagueiros aí Do futebol paulista hoje E se não do futebol brasileiro, né? Ele tem uma carreira muito vitoriosa E está desfilando, né, professor? Ele está desfilando na Vila Belmiro A vila caiu como uma luva para ele E ele para a vila, né? Então, viva Gil E que domingo ele esteja inteiro novamente Para enfrentar a batalha do Allianz Parque, professor Pernambuco É, grande Nosso Marcito está com problema de comunicação Mas daqui a pouco ele está entrando aqui Mas eu quero aproveitar antes de chamar o Marcito Dodi, você tocou muito bem aí no Gil E aí o grande detalhe do Gil Porque o Gil, todo mundo sabe Que ele tem uma certa deficiência Tanto é que estavam querendo encerrar A carreira prematura no Corinthians E parece que o Corinthians Na realidade ele não saiu Eu acho que ele não saiu chateado do Corinthians Porque tudo batia nele Tudo batia nele A pressão era muito grande nele Então talvez Porque assim Eu ouvi hoje, eu não sei se é verdade Porque a saída dele Foi antes da saída inesperada do Lucas Veríssimo Então quer dizer, isso estruturou totalmente o Corinthians Eu tenho certeza Se o Lucas Veríssimo e todos aqueles jogadores saíram Daquela forma Tenho certeza que ele Eu tenho quase certeza que ele Talvez o próprio Como é que chama o nosso Deu branco aqui O Juliano O Juliano O Juliano Talvez tenha ficado lá Você não acha que é mais ou menos isso? O Marcito está entrando aqui Sim, deve ser isso sim Porque o Corinthians Não esperava Pela saída do Vinícius Do Vinícius Do jogador do Santos Do Lucas Veríssimo Lucas Veríssimo Lucas Veríssimo Está com o Érico na cabeça Lucas Veríssimo O Corinthians Não esperava a saída dele Da forma como ele saiu Tanto é que E como o Corinthians Queria fazer uma Transformação no elenco Renovar o elenco Tudo mais Houve aí O não interesse Pela continuidade Dos contratos Do Gil Do Juliano E de outros Que saíram de lá E depois Com a saída do Lucas Veríssimo Aí o Gil já Tinha saído também O Corinthians se viu Sem zagueiro E teve que correr atrás De outro zagueiro santista Que é o Gustavo Henrique Que está lá também Que está lá jogando agora Então O Corinthians Não esperava por isso Quanto à deficiência Quanto à deficiência Do Gil Que você citou Eu acho que no Santos Ele recuperou E ele conseguiu Talvez até resolver Essa deficiência Porque Ele tem do lado dele Um jogador muito rápido Que é o Gil E o Gil Ficando na cobertura Ele é um zagueiro De uma inteligência Muito grande Ele sabe Os caminhos do campo E ele estando ali Na cobertura Do zagueiro mais rápido Ele tende a não falhar Como de fato Eu considero ele Hoje O melhor zagueiro Desse campeonato paulista Professor Beret Perfeito Não só você Mas como vários Comentaristas Estão falando Parece que a zaga Do Santos No campeonato paulista Principalmente os dois Não São os melhores Bom E aí o nosso Marcito voltou Estava com o problema De comunicação Voltou Marcito Estava falando com o Dodge Referente ao próprio Campeonato paulista E aí o Dodge Respondeu Foi justo As duas equipes Chegarem na final Os melhores Os melhores colocados O primeiro e o segundo colocado Classificado Para a final E aí Isso não aconteceu Não é Marcito? Não sei se você tem condições De falar Está ouvindo? Tranquilo? Estão ouvindo? Eu não sei se É que você botou O ouvido Botou o nariz Ou botou o nariz Botou o dedo No ouvido Eu falei Então Mas aí Marcito O que eu quero falar contigo É o seguinte Os campeonatos passados Nada disso aconteceu Né? Sim Não foi isso? Os campeonatos passados Uns clubes Que chegaram Mais Entre quinto Sexto E oitavo Acabaram Chegando Mais longe Nas decisões Eliminaram Na semifinal O São Paulo E outras equipes O Santos Brigou para não cair Venceu o duelo Contra o São Bento E acabou Evitando o rebaixamento Por dois anos E agora o Santos Está voltando Para a final Contra o Palmeiras Que é um duelo Que tem muita história A tradição Como já frisou o Dodi Lembra aqueles duelos Entre o Ademir da Guia E o Pelé Dois esquadrões Era a primeira Academia do Palmeiras Contra a Era de Ouro Do futebol do Santos Então é um jogo Que tem muita história A tradição As duas melhores campanhas Não tinha melhor decisão Para esse ano Então vai ser muito interessante Este jogo No próximo domingo Santos E Palmeiras Era a final Que todos esperávamos Sempre é bom ver As duas principais campanhas Chegando na final E muito melhor Dois clubes Com enorme Tradição História Como é Santos E Palmeiras Para que nós tenhamos Este domingo Muito Muitíssimo Interessante Legal Legal Ô gente Eu quero mandar aqui Um grande abraço Para um grande inscrito No canal O cara Olha O time dele foi rebaixado O ano retrasado E ele sempre Estava no canal Esse cara É um Grande Chicuta Do Rio Grande do Sul Gremista E olha Que subiu O ano passado E subiu Muito bem Já foi direto Para a Libertadores Chicuta Um grande abraço Para você E olha Chicuta E o meu time É segunda divisão Chicuta Quem diria Mas Para o que vem Nós estamos aí Chicuta Se Deus quiser O Santos vai voltar Ainda vai voltar Com o grande menino Neymar Que já deu a palavra dele 2025 é Santos Se é verdade ou não Nós estamos sonhando Com isso Pois é Grande Dode Grande Marcito Nosso canal Nosso segundo programa Então vamos falar Desse jogo Aí eu vou perguntar Um negócio Para você Dode Antes de você analisar E aí O 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 de Série A, você concorda? Sim, aí tem dois fatores fundamentais, primeiro, a eleição do Marcelo Teixeira, falo o que fala do Marcelo Teixeira, mas ele é um presidente arrojado, ele não entra para perder, ele entra para colocar o Santos no lugar devido, né, o Marcelo Teixeira nunca deixou o Santos sem grandes jogadores, isso é fato, né, eu sei que depois a conta fica, fica isso, fica aquilo que falam dele, mas na verdade é que as gestões dele são marcadas para os grandes times e títulos, né, o Marcelo Teixeira é muito isso, né, ele ganha títulos e traz grandes jogadores para o Santos, ou seja, ele faz o Santos ser grande como sempre foi, né, então tem esse fator. O outro fator é a escolha do Carilli para montar junto com o Galo e o Marcelo Teixeira esse time do Santos, porque aquele Santos que foi rebaixado era um Santos imóvel, um Santos muito mole para jogar futebol, né, entrava muito devagar, era um time que parecia que às vezes tinha medo, às vezes era indolência, sabe lá o que passava com aqueles jogadores que não conseguiam jogar futebol, né, e aquele, a gestão do Rueda, uma gestão que no início tinha sentido, né, porque cuidava das contas do time, e se ele não faz aquele início, o Santos hoje estaria numa situação bem pior, isso também é uma verdade, depois ele se perde na montagem do elenco, na contratação de treinadores, naquele vai e vem de treinadores, departamento de futebol, ou seja, ele fez uma misturada no futebol e não deu nada certo, e acabou isso estendendo também para a parte administrativa, e também não deu certo o que ele imaginava deixar para o Santos a casa organizada, enfim, tudo aquilo. Isso não aconteceu, né, mas no início eu tenho por mim que se não fosse o Rueda naquele momento, o Santos estaria em má situação hoje, com certeza estaria em situação pior. Pois bem, colocado isso, vem o fator Carilli, que é um treinador que não tem mídia como muitos treinadores do Brasil, que surgiu na esteira do Corinthians, o Corinthians do Tite, o Corinthians ali do Mano Menezes, o Carilli surge naquele momento ali que o Corinthians está no auge, ele ganha um brasileiro pelo Corinthians, ele ganha três títulos paulistas pelo Corinthians, mesmo assim, o Carilli é visto na mídia como um treinador retranqueiro, um treinador médio, um treinador isso, aquilo, não dá o valor que ele tem que ter. Você vê que em um mês, tendo 15 dias de preparação para o início do Campeonato Paulista, ele conseguiu montar esse time e fazer a campanha que fez, ou seja, ele organizou esse time e fez a campanha que fez, chegou na final, ganhou o primeiro jogo da final, só perdeu um clássico, que foi com esse Palmeiras lá na fase de classificação, naquele jogo em que quase o Santos empata lá no final, aquele jogo, colocar justiça naquele jogo era para ser dois a dois, mas justiça não manda no futebol, ele ganhou do Corinthians, ganhou do São Paulo e agora ganha do Palmeiras, ou seja, é um treinador que está na altura dos outros treinadores dos grandes times aí de São Paulo, né? Perfeito, perfeito. Sim, tem o Abel que ganhou tudo, ganhou aí brasileiro, paulista, libertadores, tudo mais, mas o Abel ganhou com essa estrutura do Palmeiras, com esse dinheiro que o Palmeiras no momento tem para montar esse time todo nesses quatro anos, tudo mais. o Carilli, ele está no Santos que está rebaixado para a fase B, montou um time às pressas de um mês apenas, está com 14, 15 jogos agora, 15 jogos, e está na final do Paulista e o time jogando o que está jogando, sem a estrutura do Palmeiras, sem o dinheiro do Palmeiras. Então, esse treinador, ele está provando ao longo da carreira dele que é sim um bom treinador. Então, esses são os fatores que traz o Santos como um time que vai jogar a Série B, mas que, na verdade, tem a cara de um time da Série A, professor Pierre. Perfeito, perfeito. Chicuta colocou aqui que ele viu uma parte do jogo e falou que o Santos mandou muito bem. Antes de falar com o nosso grande Marcito, deixa eu colocar outra do Chicuta aqui. O Chicuta está dizendo o seguinte, vamos lá, só sei que o Grêmio vem com um ataque forte, mas Luizito vai fazer falta, hein, ô Chicuta? Mas tudo bem, forte. O Soteudo, Soteudo está te enganando aí, hein? Eu não sei, não, eu senti pouco jogo, mas parece que está enganando. Tem com o Pavon, que era do Atlético Mineiro, Diego Costa, do Botafogo, que não jogou nada no Botafogo, mas parece que no Grêmio está até fazendo até mais gol que o próprio Luizito fez no campeonato gaúcho. foi fortíssimo, vamos ver esse campeonato, esse campeonato brasileiro vai ser muito interessante. É claro que eu vou ficar assistindo só pelo controle remoto, mas, grande Chicuta, valeu Chicuta, obrigado, vai deixando aí o seu like, que eu sei que você sempre deixa. Grande Marcito, Marcito, nesse jogo do Santos, o que você viu de diferente? Por que o Santos, na sua opinião, venceu esse jogo? O Santos venceu esse jogo porque ele partiu para o ataque, a Vila Bermina é um alçapão, e ele conseguiu entender que se ele quisesse ter alguma chance nesse jogo, como já frisou o Marcão no grupo, ele tinha que ganhar sim ou sim o jogo de ida. Porque, na volta, no alçapão palmeirense, foi um jogo altamente difícil, o Palmeiras, por todo o que representa a instituição, o elenco do Palmeiras é o favorito. Então, se o Santos quisesse ter alguma chance no macro, no big picture do jogo, na ida e volta, ele tinha que ganhar o jogo também para fazer o Palmeiras buscar o gol. E no caldeirão palmeirense, buscar um contra-golpe para complicar totalmente o jogo para o Palmeiras na volta, deixar os palestinos altamente nervosos. Então, o Santos conseguiu interiorizar essa percepção e conseguir o gol e quase faz o 2x0, que seria um resultado altamente importante para o Santos. Mas, agora, na volta, vai ser um jogo altamente difícil, mas nada está perdido, pois, como já frisou o Dodge, o Santos vem fazendo um campeonato muito interessante, é um time de Série A, na B, provavelmente vai voltar sem muita dificuldade, vai jogar, se não me engano, apenas oito jogos fora do estado de São Paulo, vai ser praticamente o segundo campeonato paulista para o Santos, porque tem muitos times do interior no campeonato brasileiro, o interior paulista é muito forte. Perfeito, perfeito. E apenas mais um detalhe que falou aqui o Chicuta, o Grêmio joga amanhã contra o The Strongest lá no Hernando Silis, e parece que o Grêmio, pelo jogo da final do Campeonato Gaúcho contra o Juventus, que vai ser no sábado, o Grêmio vai com o time B, e o The Strongest adiou o jogo que era na sexta-feira, dia 29 de março, para este jogo, está há dez dias já treinando para este jogo contra o Grêmio, é a prioridade do famoso Tigre Boliviano, então vai ser um jogo altamente difícil, que para este jogo eu acredito que o The Strongest é o favorito por essas circunstâncias, o Grêmio vai estar com o time B para esse enfrentamento, e o The Strongest vai com força máxima amanhã, às nove da noite, The Strongest e Grêmio em 3.500 metros da altura de La Paz. Está vendo, Chicuta? se abre o olho, pede para o seu técnico lá, o Gaúcho, tomar cuidado, porque eu lembro do ano passado, a gente vai falar de libertadores, mas eu lembro do ano passado, o Palmeiras fez a mesma coisa assim, véspera do jogo da final contra o Agua Santo, foi com o time reserva e foi com o Bolívia lá na Bolívia, e tomou o saco, né? Cuidado, né? Cuidado. É, cuidado, cuidado. É, não sei, eu sei que apanhou lá. Dodi, é com você, Dodi, eu vou pegar o gancho do que o nosso Marcito falou sobre essa possibilidade. Mas, o Dodi, você sabe muito bem, Dodi, o Santos, para perder esse título, o Santos tem que tomar dois gols de diferença. e por incrível que pareça, Dodi, esse campeonato nós não tomamos mais que dois gols de diferença, não. Então, quer dizer, o Palmeiras vai ter que ralar bastante, né, Dodi? É, eu estou mais na linha do Marcito também, né? Será um jogo muito difícil para o Santos. Esse campeonato, e principalmente aqui no estado de São Paulo, com essa torcida dividida, ou seja, não dá para jogar duas torcidas, né, juntas, no campeonato paulista, como no futebol paulista, isso pesa bastante, viu, professor Pierre? Porque, veja bem, ontem, se o Santos estivesse jogando esse primeiro jogo lá no Allianz Parque, as dificuldades que o Palmeiras teve eram o Santos que teria, porque pesa muito você jogar com todo o estádio da torcida adversária, né? Isso é um fator, eu diria, que quase que determinante no campeonato paulista. Haja vista as decisões do Palmeiras, né? Ele consegue perder, ele perde, ele consegue, não, ele perde para o Água Santa, né, no primeiro jogo, ele vira lá no Allianz Parque, com o São Paulo a mesma coisa, o São Paulo ganha de 3x1 e ele faz 4x0 no Allianz Parque, o Água Santa 2x1, lá vence o Água Santa, ele faz também 4x0 no Água Santa, portanto, o Santos está em desvantagem em relação ao São Paulo, por exemplo, que fez os dois gols de diferença e que não valeu absolutamente nada. Então, um gol de diferença com essas condições de torcida contrária, mais campo diferente, porque uma coisa é você jogar no tapete gramado da Vila Belmiro, outra coisa é você jogar na grama sintática lá do Allianz Parque, mesmo reformada, deu um tapa lá, paginou diferente lá, mas é grama sintética, né, quer dizer, isso também modifica o jogo, não é o mesmo jogo, não há quem me convence que é o mesmo jogo, porque fica parecendo um só saitão, né, aquele futebol só sai, é muito esquisito, eu não vejo aquilo como futebol, acho que aquilo deveria ser tirado do futebol, porque isso não é futebol, veja a Europa que não tolera isso e não admite isso, né, por isso que a Europa está jogando o futebol que joga e se jogassem em grama sintética, com certeza lá também seria uma coisa horrível. Então o Santos vai enfrentar tudo isso, né, o Santos vai enfrentar tudo isso e assim, os 20 primeiros minutos é fundamental para quem joga fora com a torcida adversária, né, porque o time que joga em casa, inflamado pela torcida, inflamada pelo sabor da vingança, pelo sabor de dar o troco, vem com tudo no começo do jogo e o time que chega com o resultado, ele chega mais nervoso, ele chega mais preocupado em tomar o gol e se ele toma o gol nos primeiros 15 minutos, 10 minutos, enfim, desarma tudo, porque tudo fica igual novamente, né, e aí vem essa avalanche toda para cima dele e aí o time muitas vezes não consegue recuperar e não consegue segurar o adversário. Então o Santos vai ter que passar por isso, por isso que eu digo, né, nessas condições o Palmeiras continua sendo favorito para ganhar o título, né, agora, o Santos... Você falou, você falou, eu escrevi no WhatsApp nosso, falei, o Palmeiras é favorito, mas não é campeão. Sim, não é campeão ainda, né, e pode não ser campeão e sim o Santos, porque tem uma coisa também que eu ia dizer e vou falar agora, o Santos tem jogadores nessa montagem, jogadores experientes, né, jogadores preparados, né, técnico preparado, sabe jogar contra o time grande, né, então o Santos tem isso. o Santos vai contar com esses jogadores, com o que o Carilli vai montar para poder passar esses 20 minutos sem tomar gol. Se isso ocorrer, professor, aí o jogo equilibra, e no jogo equilibrado, aí sim o Santos tem vantagem para ganhar o título. Perfeito. E olha só, eu vou jogar a bola agora para o Macito, ele vai montar no peito e vai dar uma chaleira, porque o cara é craque, o Macito é craque. Macito, o jogo que você assistiu ontem do Santos e Palmeiras, eu queria que você analisasse da seguinte forma, o Carilli, ele é muito esperto, cara, ele estuda bem esses clubes, principalmente o time, os clássicos, porque ele é um ganhador de clássicos, parece que ele tem um número bem alto de ganha clássico, tanto no Corinthians como no Santos, ele tem um histórico muito bom. E aí ele percebeu uma coisa que eu percebi lá no jogo do Novo Lijoncinho, acho que... Você está tirando as pessoas. Como é que é? Não está falando? Não está ouvindo? Está ouvindo. O Macito caiu. Ah, voltou, 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 voltou. eu? Voltei? Voltei? Voltou, voltou, voltou. Legal, legal. Então, o que eu achei interessante do próprio Carilli, que ele estudou bem o Palmeiras, principalmente no jogo do Novo Horizontino. Se você perceber, o Santos ganhou o jogo em cima do Marco Rocha, cara. Ganhou em cima dele. Esse cara, e aí ele sabendo, você tem o Mike que vai só para o ataque e não volta para ajudar, o Santos aproveitou isso, o Macito. E foi exatamente isso que aconteceu no jogo do Novo Horizontino, que aquele contratado pelo Palmeiras, que é o Romulo, deitou e rolou em cima do Marco Rocha, cara. Então, a visão do próprio Carilli foi espetacular. Então, você vê que o Santos ganhou o jogo, não só nisso, exatamente nos primeiros tempos, como o Santos jogou. Aí, 15 minutos antes de terminar o jogo, 20 minutos antes terminar o jogo, aí vem o problema que o próprio Dodd já comentou isso até no grupo. A idade pesa. Sim, exatamente. O Carilli é um estudioso do futebol, ele viu muito bem o jogo do Palmeiras contra o Novo Horizontino, que o Teca do Palmeiras, embora ele seja altamente vitorioso, parece que o Palmeiras não joga bem. É raro as vezes que o Palmeiras tem um futebol vistoso assim de envolver o futebol. então ele sempre coloca esses dois laterais, ele faz uma espécie de uma dobradinha na lateral direita com o Marcos Rocha e com o Mike, e como você falou, o Mike sai para ataque e o Marcos Rocha ele é muito lento, ele, se alguém colocar algum jogador rápido na esquerda para jogar pelas costas, é a válvula de escape para tentar agredir o Palmeiras, então ele percebeu isso nos jogos contra o Novo Horizontino e também em outros jogos e isso rendeu frutos, ele pode apostar isso para o jogo da volta que vai ser interessante apostar por esse caminho porque o Palmeiras vai ter que sair, então se o Santos usar muito bem o contra-golpe, um futebol estudioso e ter alguns jogadores rápidos porque não vai ter, eu acredito, o Julio César Furtos que saiu lesionado, colocar dois jogadores rápidos nas costas vai ser uma estratégia muito interessante para golpear o Palmeiras porque se o Santos fizer o gol inicial vai ser meio caminho andado para o Santos cravar um pé e meio nesse título paulista que não ganha desde 2016 se eu não me engano. Verdade, perfeito, perfeito, perfeito. Dodi, outra coisa que a gente tem que falar não só o estudioso e o competente Carilli que você já sempre comentou e infelizmente ele é o carinha é quase considerado como o patinho feio dos técnicos porque ninguém poucas pessoas falam dele e agora ele está mostrando quem é o próprio Carilli, o Carilli é de resultado quando precisa mas também ataca dá para perceber isso no time do Santos com as peças que ele tem. Agora eu quero que você comente o seguinte o grande destaque do Palmeiras claro tirando o Hendrik mas o grande destaque até então mas nos últimos jogos não está rendendo nada e o Carilli aproveitou exatamente isso o Rafael Veiga não fez nada e o Santos tem um meio de campo invejável né cara? Sim, o meio do campo do Santos é como eu disse o Santos tem jogadores experientes e o meio do campo do Santos é experiente né? Você tem Pituca você tem o João Smith lá né? Você tem o Juliano né? Portanto é um meio de campo experiente né? Então você tem um meio de campo que sabe jogar bola né? E que tem raça para jogar bola também o Veiga ele é um jogador eu acho eu acho que o Veiga ele precisa ter espaço ele é um jogador muito técnico né? Ele tendo espaço ele consegue fazer bons jogos mas sem espaço eu não vejo o Veiga assim jogando muita bola né? Quando ele está bem fechado eu não vejo as grandes saídas né? Aquela saída de jogadores geniais de craque isso ele não é né? Ele precisa de espaço e o Santos não dando espaço aí não tem como o Veiga jogar bola esse campeonato paulista ele foi marcado por isso né? Disputa de espaço você vê o novo horizontino ele jogou um primeiro tempo muito interessante contra o Palmeiras quando ele não deu espaço nenhum e quando ele jogou com os três zagueiros só que no segundo tempo quando o treinador lá atira um zagueiro e acha que vai ganhar do Palmeiras porque jogou o primeiro tempo melhor aí deu ruim né? Ele não conseguiu e o Palmeiras acabou fazendo gol e ganhando o jogo com o Palmeiras é assim professor você precisa tendo oportunidade você precisa fazer o gol porque o Palmeiras de um jeito ou de outro ele vai fazer gol também né? Então você não pode perder as oportunidades ele não conseguiu fazer gol no Santos na Vila Belmiro mas temos que também dizer aqui professor que o João Paulo fez umas defesas ali fundamentais né? Defesas assim importantíssimas né? Ele foi muito importante na vitória do Santos porque quando o Palmeiras foi pro ataque o Santos cansou trocou e aí não tem banco o Casares entrou muito mal no jogo o Morelos nem se fala né? Eu não sei onde é que o Santos foi arrumar aquele jogador parece que ele não sabe jogar bola ficou com dois a menos né? E tomou o sufoco que tomou né? Os 20 minutos finais ali foi de um sufoco muito grande quase que o Palmeiras empata o jogo e se o Palmeiras empata o jogo o jogo poderia ser diferente até o Palmeiras poderia ganhar na Vila Belmiro e também não podemos esquecer que no começo do jogo a defesa do Santos falhou naquele passe do Hendrick e que o centro avante do Palmeiras entrou cara a cara com o João Paulo e o João Paulo conseguiu tirar aquela bola com o joelho né? Se aquela bola entra quatro minutos de jogo um a zero seria um balde de água fria no Santos e eu não sei como é que o Santos ia recuperar dessa cacetada que ia tomar logo de início né? é isso com o Palmeiras você não pode vacilar professor vacilou a casa cai né? A casa cai perfeito bom vou passar para o outro clássico depois nós vamos entrar para para a Libertadores para a gente fazer nossa projeção o sábado nós tivemos o jogo do Atlético Mineiro e Cruzeiro não sei se o Dodd teve a oportunidade de assistir e o Marcito teve teve algum dos dois assistiram? eu não assisti não né? mas eu assisti pouco porque antes o jogo estava passando antes eu tive um evento que eu fui com a minha esposa para assistir um show e ali antes de começar o show começava acho que era cinco e meia alguma coisa assim deu para assistir das quatro até as quatro às cinco e meia o jogo eu vou dar um resumo e aí você vê como é que está esse Atlético Mineiro meu primeiro tempo o Atlético olha ia passar o rodo lá no Cruzeiro o Cruzeiro estava todo perdido cara nunca vi bolas assim incríveis que ele perdeu o 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 Brito, nosso comentarista, está preocupado. E o Cruzeiro com outro, também, acho que é um português, eu não sei, é um técnico muito novo, me parece que esse técnico está começando a ajustar o Cruzeiro, né, o Marcio? Sim, sim. É um técnico que está ajustando o Cruzeiro, fez um jogo interessante no Ocidente, em Parmô, a casa. E o Dineno, que fez o gol de cabeça no segundo, é um jogador muito interessante, versátil, atacante, matador. Fez umas preparadas muito boas no Pumas, que é um dos cinco grandes do futebol mexicano. Então, ele veio do futebol argentino, se consolidou no México, resgatou o time que estava numa situação muito mal, embora seja um time de muita tradição e história. Então, o Cruzeiro consegue esses jogadores que o futebol brasileiro tem que ver nesse mercado mexendo, que é interessante. E o Milito, Gabriel Milito, é um técnico que está despontando no cenário argentino, treinou, fez um trabalho interessante com o Argentino Júnior, que foi campeão da Copa Libertadores em 1985, um clube que já tem uma história e tradição também. Embora seja um clube que não tem uma torcida tão grande, mas o Milito é um técnico promissor, interessante. E com o Milito, e com esse atacante muito versátil, que é o Dineno, vai ser um futebol interessante de ver no Campeonato Brasileiro, embora vai ser muito difícil, porque são quase 40 rodadas, mas eu estou gostando de ver o Cruzeiro. Está interessante e na volta vai ser um jogo bem para ele, embora o Atlético tenha um time muito mais vistoso, muito mais cheio de grandes jogadores, mas o Cruzeiro vai fazer frente. Clássico, como já falou o Dot em outras ocasiões, também o Marcão. Clássico, tudo pode acontecer. Acredito que vai ser um jogo muito, muito equilibrado. Perfeito, perfeito. Ô, Dodi, o que você fala desse Atlético Mineiro aí? Eu estava contando com o Atlético, bons investimentos, tem um estádio maravilhoso, apesar que o gramado não é muito bom, mas de qualquer forma, parece que assim, o Atlético é aquela vai, como é que é? Fui que fui, acabei indo e acabei no fundo, sei lá como é que... O que está acontecendo com esse Atlético? Você pode falar alguma coisa? Sim, eu falo e tem um detalhe aí que eu acho fundamental no Clássico Mineiro. Quando joga Atlético e Cruzeiro, professor, não depende muito de um elenco ser melhor que o outro, de um estar lá em cima, o outro estar lá embaixo. essa rivalidade, ela é tão grande que a gente sequer imagina. Então, quando o Cruzeiro enfrenta o Atlético, o Cruzeiro, e vice-versa do mesmo jeito, esses times, eles crescem de um jeito, tamanho, de uma garra, de uma força, de uma vibração, que tudo pode acontecer nesse Clássico. menos, historicamente, pode ser que eu esteja aqui fugindo um pouco da história, o Macito pode lembrar isso, mas eu não me lembro entre os dois, uma goleada de um contra o outro. É sempre um jogo. Tem, cara, 6x1, o Cruzeiro meteu em cima do Atlético, não foi? Sim, mas assim, isso é esporádico, não é uma coisa que acontece assim. Por exemplo, o Atlético, como você citou aí, é um time rico, hoje, com grandes jogadores, grandes investimentos, tudo isso. Então, essas goleadas acontecem às vezes, mas não é sempre. A rivalidade é muito grande, e isso não depende muito dessa questão de um time ser melhor que o outro. Então, assim, quando o Atlético teve a oportunidade, como você resumiu, no primeiro tempo de matar o jogo e fazer esses resultados que são esporádicos, ou seja, golear o adversário lá, não goleou, o Cruzeiro imbuiu no segundo tempo dessa força, dessa vibração que eu estou falando que há nesse clássico, e veio para o segundo tempo com tudo, e o Atlético, achando que já tinha ganho o jogo, surpreendeu com o empate, e aí ficou no que ficou, não é, professor? Mas, nada disso está resolvido nem para o Cruzeiro nem para o Atlético, porque agora, mesmo o Mineirão estando lotado de cruzeirense, é o clássico mineiro. Tudo pode acontecer. Inclusive, goleada que eu não lembrava aqui de cabeça, essas goleadas, e vocês lembraram bem aí. Então, tudo pode acontecer, está aberto, está aberto, o Atlético pode ser campeão, assim como o Cruzeiro. Perfeito, perfeito. No jogo seguinte, que foi o próprio jogo do Santos, a gente já falou, quando terminou 0x0, e o Santos teve a oportunidade, nós já falamos, então, quer dizer, o Santos tem uma grande oportunidade, mesmo que seja uma vitória minúscula, mas não deixa de ser uma vitória, uma vitória melhor que um empate, e melhor que uma derrota. Então, nós estamos indo lá, a preocupação é dos caras. O Santos tem que se preocupar sim, mas quem tem que se preocupar mais é ele, ele precisa de não fazer gol. Espero que não faça gol. Porque se não fizer gol, o Santos é campeão. Bom, deixa o Santos lá, e agora vamos para o mais importante, Libertadores da América. E aí, o que eu percebi na Libertadores, nessas lêminas, é que o grupo A, B, C, D, E, F, e G, cada um, cada brasileiro, nos sete primeiros grupos, e o último grupo é o único que não tem brasileiro. Mas é bom, né? Mas tem bastante brasileiro, brasileiro em todos os grupos. Bom, eu vou, eu vou, o, o, o Dodd vai falar um pouquinho do, do, do grupo A, mas, especificamente o Fluminense, o atual campeão brasileiro. E os outros, e as outras equipes, o nosso Marcito vai dar um breve relato, como é que estão essas equipes, para este, esta Libertadores. Então, para reforçar para vocês aí, Fluminense, Serro Portenho, Aliança Lima, se eu não me engano, do Peru, e Colo Colo do Chile. Então, nós temos aí, um Paraguai, um peruano, e um chileno. E o brasileiro está aí. E esse Fluminense, vai bancar de novo essa Libertadores, ou o grande Tote? Libertadores é um campeonato, como o Marcito falou, um campeonato fantástico, uma Copa, Copa Libertadores, onde passa muita coisa durante essa Copa. Há fatores aí diversos que podem levar esse ou aquele à vitória, mas dificilmente, professor Pé, um time consegue um B da Libertadores assim, tão simplesmente. Então, o Fluminense, eu acho que esse ano, ele vai competir, mas não vai ser aquele Fluminense do ano passado, ganhar novamente, ser bicampeão. Eu não acredito muito nisso, porque a história da Libertadores não demonstra muito isso, a não ser naqueles tempos em que a Argentina predominava, ganhava todo ano, e aí não tinha para ninguém, eles davam uma importância imensa para a Libertadores, os times brasileiros, no começo dessa Libertadores, não dava muita importância, o próprio Santos, na época de ouro do Pelé, não dava tanta importância a Libertadores, embora ganhou duas, três, o Santos preferia excursionar do que jogar a Libertadores, então, depois dos anos 80 para cá, mais nos 90, quando o São Paulo começa aquela arrancada e ganhar três vezes a Libertadores, três títulos mundiais, aí os outros times brasileiros começaram a dar interesse para a Libertadores, e hoje os times brasileiros dão mais importância para as Libertadores, para a Libertadores, do que para o Campeonato Brasileiro, ou mesmo o Campeonato Paulista, e tudo mais, né? Falado isso, eu estou dizendo que o Fluminense vai competir, vai tentar, mas não vai ganhar o bicampeonato, professor. E nesse grupo... Mas vai passar? Então, vai passar a fase? Então, eu vou falar agora do grupo aqui, Fluminense, Serro Portenho, Aliança Lima, Colocó. São três adversários, difíceis para o Fluminense. Por quê? O Fluminense, ele continua com o mesmo treinador, o Diniz está lá, depois de ter fracassado na seleção brasileira, da forma como fracassou, ele volta novamente ao Fluminense, com a mesma pegada, né? Com o mesmo estilo de jogo, ele não muda isso. não se esqueça que os times estudam também isso, e os times da Libertadores devem ter estudado o Diniz, portanto, ele não vai ter a mesma facilidade em alguns jogos que ele teve na Libertadores no ano passado. Serro Portenho é um time difícil, Colocó, idem, e o Aliança Lima também não fica atrás. Então, é um grupo difícil, professor. Pode passar? Sim, pode passar, mas para o Fluminense passar, tem que cair aqui dois desses três times, Serro Portenho, Aliança Lima e Colocó. Olhando a tabela, eu não vejo essa facilidade de três times, de dois times aqui entre esses três ficarem fora da Libertadores. Ou seja, o Fluminense vai ter dificuldade, professor, esse ano. Perfeito. Olha aqui, o Dodge e Grande Macito, a nossa audiência está aumentando, olha que legal, olha que legal, a nossa audiência está aumentando, não esqueça de dar like, dá um like lá, dá um like lá, dá um like lá que a gente vai bombar aí. Professor, você caiu, voltou. Olha o Marcito está aí, Marcitão, é o seguinte, Marcito, e agora? Você sabe, oi? Melhorou? Estou já vindo sim. Vou te falar, professor. Está legal, legal. Você sabe o que é legal? Por que a nossa audiência está aumentando? Porque tem a análise do nosso Marcito, dos clubes sul-americanos. Os caras estão querendo saber quem são. Esse Colo-Colo vem bem? Se eu não me engano, o Vidal está lá, tem outro jogador aqui no próprio Serro Portenho, parece que é bom. Eu não sei se o Serro Portenho é o famoso, que era o ex-jogador do Palmeiras, não sei se é o técnico. E aí tem também esse Aliança Lima. Ele vai ser, vai fazer frente ao Fluminense ou grande Marcito? Como falou o Dodi, é um grupo complicado, são três clubes grandes, o Serro Portenho é um dos dois grandes do Paraguai, o Colo-Colo já é campeão em 91, é um dos três grandes do Chile e o Aliança Lima, embora seja um dos três grandes do Peru, de Lima, é um clube que não consegue vencer na Copa desde 2010, se não me engano, então vem com uma, ganhou, se não me engano, só no, na edição passada, rompeu uma, uma racha de, de 13 anos sem ganhar na competição, aqui tem o Barcos, que já é um veterano, é uma esperança de gols dessa equipe, do Aliança Lima, vai ser um grupo difícil para o Fluminense, mas acredito que ele passa, o clube chileno, que é o Colo-Colo, eliminou um clube importante na Argentina de Mendoza, vem com um clube recheado de jogadores, vem com um interessante técnico que é o Jorge Almiron, jogou muito tempo no México, volante, jogou no Atlas, naquele time vistoso dos anos 90, tem uma escola de futebol interessante, é um técnico argentino de Buenos Aires, então vem com uma estrutura muito interessante, o clube paraguaio não vem com boas figuras, já fracassou na última edição da Copa Libertadores, que estava no grupo do Palmeiras, do Bolívar, então vai ser muito equilibrado entre essas três equipes, o Fluminense vai ser a primeira, eu acredito, e o outro favorito, acredito que vai ser o clube chileno, principalmente pelo... O Colo-Colo. O Colo-Colo, principalmente por já eliminar um clube interessante da Argentina, que foi em Mendoza, e também pelo experiente técnico, que é o Jorge Almiron, e também pelo Vidal, que é uma figura no meio campo. Perfeito, perfeito. O Dodi, eu só queria que você, só para fechar esse grupo A, para a gente entrar no grupo B, você fala, próxima fase, Fluminense passa com o Colo-Colo, você ratifica o que o Nautomartito falou? Sim, fechando aqui, espremendo, para passar dois, eu apostaria no Fluminense e no Colo-Colo, mas com muita dificuldade aí, como eu citei anteriormente. Perfeito, perfeito. Então, aqui, bola de capotão, vou até registrar aqui no nosso comentário, que o grupo A vai passar Fluminense e Colo-Colo. Bom, agora é com você, Dodi. Grupo B. Grupo B nós temos aqui, São Paulo, Barcelona de Guayaquil, Talheres e Cobressal, acho que é do Chile, se eu não me engano, depois o Matito confirma. Agora, e o São Paulo, cara? O São Paulo no Campeonato Paulista não foi bem, tinha tudo, foi campeão, caramba, começou bem, campeão da Supercopa, em cima do todo, do poderoso Palmeiras, e aí, estão questionando demais o técnico. Você acha que o São Paulo, ah, tem um detalhe, Ramos Rodrigues, nos treinos, jogou muito bem, e me parece que ele vai ser titular essa semana. Você acha que o São Paulo, como é que está o São Paulo, nesse grupo? Esse é o grupo mais tranquilo, né? O São Paulo tem o problema do treinador, né? O treinador que parecia que ia se dar bem quando ganhou aquele título da Recopa lá com o Palmeiras, mas ganhou nos pênaltis, Supercopa. A Supercopa, né? Ganhou nos pênaltis, foi nos pênaltis, é bom que se diga, jogou bem fechadinho, segurou o Palmeiras, e o São Paulo vem segurando o Palmeiras nos últimos anos, principalmente quando não joga no Allianz Parque, né? O São Paulo é um adversário difícil para o Palmeiras. Agora, o treinador, na sequência, andou fazendo bobagem, porque quando ele começou a mexer naquilo que o Dorival tinha deixado, ele mostrou que não está preparado para dirigir o São Paulo, e principalmente o São Paulo na Libertadores. Então tem esse problema aí que o São Paulo vai dar um tempo aí para ver o que vai fazer, mas isso é um problema. Porém, o grupo é um grupo tranquilo, né? Porque, diferente do grupo do Fluminense, os times aqui não tem tanto destaques assim, né? no cenário internacional. Vamos dizer, talvez o Talheres aqui, mas os outros, o Barcelona, um pouquinho para lá, né? Mas não é lá grande coisa. Então eu acredito que o São Paulo passa tranquilo nesse grupo, professor. Agora, precisa resolver essa questão do treinador, né? Porque no Campeonato Paulista, que eu creio que vai ser muito mais difícil a Libertadores, ele se deu muito mal, né? Perdeu no Nurumbi a classificação, quer dizer, para um treinador de um time como o São Paulo com o Nurumbi lotado, não é um bom currículo, né? Você perder daquele jeito como ele perdeu. Então, professor, mesmo assim, eu aposto tudo em São Paulo. Perfeito, perfeito. Então, São Paulo, já aproveitando aí, São Paulo e Barcelona, e Guayaquil, Talheres ou Cobresal? Eu acho que passa São Paulo e Barcelona. Barcelona, Barcelona. E agora é com você, Marcito, eu quero saber quem é esse Barcelona nessa Libertadores, quem é esse Talheres nessa Libertadores e esse chileno aí, Cobresal? Bem, é um grupo também difícil como o primeiro, como o A. O Barcelona de Guayaquil é um clube que tem um clube muito popular, é um dos seus grandes do futebol equatoriano, tem um alçapão, é um estádio muito grande, muito vistoso, vai ser difícil jogar lá, tem um meia-campista que sabe de se o jogo, aquele 10 clássico argentino, naturalizado equatoriano, então vai ser um jogo difícil lá, principalmente. O Tagérez é um clube também de Córdoba, é um dos três grandes de Córdoba, está fazendo um interessantíssimo, campeão argentino, é vice lugar agora que tem 22 pontos, é um clube que está despontando, está se consolidando como é um clube de primeira, é um clube que tem uma torcida muito fanática, vai lotar o estádio lá em Córdoba, que é o estádio Mario Campos, eu já fui lá na Copa América de 2011, é um clube muito importante para essa cidade, é como se fosse aqui no Brasil mais ou menos fazendo uma analogia a um esporte em Recife ou em Náutico ou em Santa Cruz, é um clube que quer se consagrar também no cenário internacional, foi campeão da Copa Comembol em 99, e o Cobressal é o mais fraco desse grupo, que joga no seu deserto de Atacama no norte do Chile, na região de Antofagasta, ali perto de Iquique, vai ser mais difícil pela logística e pelas condições meteorológicas, mas acredito que nesse grupo o São Paulo vai passar, mas não é um grupo tão fácil, porque vai dar trabalho o Brazão de Guayaquil, que é um clube que tem experiência na competição, e o Tadieres é um clube muito popular também, que está crescendo no cenário argentino, é vice-campeão atualmente, foram 12 jogos, tem 4 vitórias, 4 empates e 2 derrotas apenas nesse início da competição, então, e vale ressaltar que em 2019 o Tadieres eliminou o São Paulo na fase inicial, venceu lá por 2x0, e aqui foi 0x0, aquele time que o São Paulo tinha em volantes o Juscelê e o Hudson, que foram massacrados pela massa são paulina, então, vai ser um grupo bem interessante, bem... Legal, então, aí você fala que o São Paulo passa com quem? Barcelona ou não? Eu vou postar no Tadieres de Córdoba. Então, eu vou colocar aqui Barcelona, e aí eu vou colocar um parêntese aqui que eu estou escrevendo nos comentários, você falou Tadieres, é isso que fala? Sim, sim. Maravilha, que maravilha. Bom, então, agora vamos para o nosso próximo grupo C, que também tem brasileiro, e quem é o brasileiro que está lá? É o nosso... do Chicuta, Chicuta, se você estiver aí, agora é a nossa do seu grupo. O grande Dodi, você vai começar com o time brasileiro, você vai começar com esse Grêmio, esse Grêmio tem Soteudo, esse Grêmio tem Diego Costa, esse Grêmio tem quem mais aí? Contratou, depois você vê aí, depois o próprio Nacito me ajuda, e esse Grêmio, que olha, está perigando aí perder esse campeonato gaúcho pelo Juventude, vai jogar com o time em reserva ainda começar essa competição, não sei não. E o Grêmio, o Dodi? É, o Grêmio perdeu muito com a saída do Soares, apostar em Soteudo, eu diria para o nosso amigo Gaúcho aí, para ele não se iludir tanto, a gente conhece bem o Soteudo, é um jogador que não dá muito valor para a carreira, ele é mais na balada, sei lá onde, mas ele em campo, quando ele quer jogar, até que joga bem, mas não costuma passar uma temporada boa, faz tempo, né, professor, que o Soteudo não joga bem uma temporada inteira. O Diego Costa fracassou no Botafogo, ir bem no campeonato gaúcho não quer dizer muita coisa, aliás, ir bem nos campeonatos estaduais no Brasil não quer dizer absolutamente nada, né, talvez, o campeonato paulista assim é um campeonato difícil, mas os outros, francamente, né, professor, não dá para apostar muita coisa aí não, né, então eu não acredito muito nesse ataque do Grêmio não, acho que o Grêmio vai ter muitas dificuldades nessa Libertadores, começando com o Renato, invertendo, o Renato costuma colocar os reservas no campeonato brasileiro, né, e na Libertadores ele sempre apostou e sempre colocou o tipo titular, se agora ele vai começar com os reservas, já é sinal de uma derrota, porque lá em cima pegar o Drostox lá não é brincadeira, né, então, já cheira uma derrota inicial aí, e tem o Estudantes na parada aí, né, então... É, o Matito vai falar. Então, há uma dificuldade grande para o Grêmio aí, sem falar nesse achapiano, achipato, né, é um time encardidinho também, principalmente quando joga nos seus domínios. Olha, o Grêmio vai ter dificuldade, professor. Muitas... Perfeita. Perfeita. Agora é com o Marcito. Marcito, olha os companheiros do Grêmio. Estudiante, grande estudiante. Eu lembro como hoje, ano passado eu falei a mesma coisa, estudiante. Eu lembro quando eu estava lá no norte de Minas, lá na roça, e estava assistindo a final do campeonato, não sei se era, acho que era a final da Libertadores, Cruzeiro e Estudiante do Verão. Grande Verão. E o Cruzeiro perdeu o título, se eu não me engano, lá com o Estudiante. Esse Estudiante vai fazer frente com o Grêmio, junto com o Destrano, que você já falou, o Destrano melhorou bastante, né, o Destrano melhorou bastante, mas ele tem um grande aliado aí, que é a altitude, que ele usa muito isso. E o Suatipato, é isso que fala? Que é o dono do passe do Nelsopeudo, é do Chile também. Como é que é esse grupo aí? Dá para o Grêmio encarar bem? Dá sim para o Grêmio encarar bem. Esse grupo acredito seja um grupo um pouquinho mais acessível que os dois iniciais, embora é difícil jogar sempre na paz, vai fazer, vai complicar o Destrano, principalmente porque acredito que vai vencer esse jogo inaugural contra o Grêmio, então já vai fazer três pontos. é bem provável que o clube da Bolívia faça os nove pontos em casa e aí se arrancar um ponto de fora vai complicar realmente. O Estudiantes é um clube que tem uma alta tradição em história na competição, é tetracampeão, venceu três seguidos no final dos anos 60, 68, 69, 70, se não me engano, e também em 2009, naquela final que você já recordou contra o Cruzeiro, em 15 de julho de 2009, dentro do Mineirão, virou o jogo do gol do Ramirez, e depois virou aquele time emblemático do Brujita Verão e também do atacante que jogou no León e também no Corinthians. E o Oshipato, que é o clube mais, ao menos em teoria, mais acessível, mas também, como falou o Dodd, vai ser difícil jogar lá no Chile, nos seus domínios, que é em Talcahuano, sempre complica também. Então, é um grupo difícil, mas acredito que vai classificar Grêmio e estudantes de La Plata, ele pinte a rata, vai avançar para a segunda fase nas minhas projeções, mas pode complicar principalmente o clube governo pela altura também, se fazer os novos... Perfeito. Perfeito. Ô, Dodd, então fica Grêmio estudante também, você segue o relator? Vou seguir, mas com aquele comentário que eu disse, não vai ser fácil para o Grêmio, não. Mas eu vou seguir. Maravilha. E vamos para o grupo D. Gente, está chegando aí, dá o like aí, estou gostando de ver. Chegou em Libertadores de Projeção e ainda o Marcito falando dos times sul-americanos, os caras gostam. Os caras querem saber como é que está o time dele, se vai dar samba ou não. Vamos para o nosso grupo D. E é o grupo que tem quem? O Botafogo. o amarelão do Campeonato Brasileiro, grande Botafogo. Pois é, Botafogo, me parece que o Botafogo está com uma... Até o técnico, acho que contratou o técnico, não sei se contra, mas o carinha que estava lá substituindo a saída do Thiago lá, com certeza ele deu conta, classificou o time na pré-libertadores, está indo forte nesse grupo D que está com o LDU, olha essa grande essa LDU aqui, eu vou te contar, é uma pulga atrás da orelha, viu? Argentino Júnior, não sei se é Argentino Júnior, é Júnior, depois o Marcito fala para mim, universitário, nem sei de onde é esse universitário, mas de qualquer forma acho que eu vou começar o contrário aqui, eu vou falar, o grande Marcito, esse universitário de onde que é, esse Júnior de onde que é, e essa LDU só dá trabalho para o time brasileiro? Então, o Júnior de Barranquilla da Colômbia, de Barranquilla, o universitário de Portes é o peruano, é um dos três grandes futuros peruano, na verdade, é a maior torcida do Peru, é um clube de massa altamente popular, que tem muita tradição e história, é o clube que é o maior campeão peruano, então o Botafogo teve muito azar nesse sorteio, porque são três adversários muito difíceis, a Liga de Quito é um dos cinco grandes do Equador, embora não seja o mais popular, é o clube que tem mais títulos internacionais do futebol ecuatoriano, já tem uma Libertadores e duas Copas Sudamericanas e uma Recopa, então é um clube altamente vitoroso no cenário internacional, é o terceiro clube mais campeão da Liga do Equador, vem forte para essa temporada, então o Botafogo vai encontrar severas dificuldades, jogar também em Barranquilha, um ambiente altamente quente, na Colômbia também é muito difícil, eles sempre lotam o estádio, o Tiburão, como é o mascote do clube, que tem também alguns jogadores muito interessantes, como o Tchará, que é um veloz, já é jogador da seleção colombiana no passado, e o universitário, embora seja o clube mais popular do Peru, o futebol peruano a nível clube está com uma crise que já vem de muitos anos, então eu acho que é o clube que vai ficar na quarta posição aqui, o clube peruano, e entre esses três vão brigar por duas vagas, eu acho que a Liga de Quinto vai ficar com a vaga número um, e o Botafogo vai brigar contra o clube colombiano do Julio de Barranquilha para essa segunda vaga, mas eu ainda apostaria no clube colombiano, eu acho que o Botafogo não fica entre os dois primeiros nesse grupo, que é muito difícil, muito parelho. Então, então, LDU, e aí? O Rúnior de Barranquilha. Nossa, grande, Dodd, Dodd, e esse Botafogo aí, parece que não vai ter vez para ele não, hein? A nossa, do Marcito aí, botou o Botafogo em segundo plano. É, o Botafogo não tem uma tradição grande na Libertadores, né, já começa por aí, né, professor? E agora, com essa análise que o Marcito traz, desses times que o Botafogo vai ter que enfrentar, o Botafogo só vai ter condições de passar essa fase se ele conseguir três vitórias no campo, lá, no Engenhão, aqui no Rio de Janeiro. se o Botafogo vencer os três e é difícil vencer esses três jogos, aí eu acredito que o Botafogo possa conseguir um empate fora aí com um desses três e conseguir a classificação, professor. Mas com a análise do Marcito vai ficar difícil. Porém, eu vou apostar nessas três vitórias do Botafogo, nesse empate fora, e vou ficar com a LDU e Botafogo nesse grupo. Perfeito, perfeito. É, eu vou, eu vou entrar nesse voto Minerva aí, eu vou acreditar no Botafogo, então, eu vou deixar o Marcito aí a ver navios. Bom, vamos lá, vamos lá, vamos para o nosso grupo, o grupo E, grupo E, grupo D, já foi, vamos para o grupo E, o grupo E, nós temos aqui, ô, tá subindo a audiência, que maravilha, tá aparecendo o Bóler e Capotão no Cartola FC, não é Cartola, é Libertadores, e Libertadores é muito bom ter uma análise, ter uma pessoa que conhece o futebol sul-americano para falar desse campeonato e mostrar, né, as dificuldades que os brasileiros poderão, sem dúvida nenhuma, enfrentar. E aí nós estamos com o grupo do grande Flamengo, né, o time milionário, o time que é para tirar o chapéu, o time que tem um técnico, que é técnico de seleção brasileira, uma referência, e está trabalhando bem o Flamengo, apesar que, como o próprio Dodd fala, campeonato estadual não é uma referência, mas o Flamengo está aí, o Flamengo está aí, tanto é que deixou o campeonato carioca, os primeiros jogos, deixou com o time em reserva, o time do Juvenil, sei lá, e foi jogar lá com o time dos Becker, mas, de qualquer forma, é Flamengo. E eu acho legal que eu vou começar de novo, nesse grupo do Flamengo, eu vou começar com o Marcito, porque aí o Dodd já tem uma noção legal. Bom, o Flamengo, o grande Marcito, vai estar com o grande Bolívar, hein, Bolívar do City, Bolívar que deu um trabalho enorme no campeonato passado, na Libertadora passada, eu até pensei que ele ia passar, eu acho que ele jogou contra o Palmeiras, não lembro quando foi, numa fase das oitavas, eu não lembro, mas olha, deu trabalho esse Bolívar, esse Bolívar deu trabalho. E aí tem o milionário, se não me engano, de Bogotá, e aí o Palestino, que eu não sei se é o Palestino, deve ser lá da região lá do Gaza, deve ser lá do Gaza, mas de qualquer forma, Marcito, esse Bolívar acho que vem forte, hein, cara? Sim, o Bolívar é o clube mais estrutural do futebol boliano, já faz alguns anos, também é o clube mais vitrioso do país, a Academia Passenha, como eles são conhecidos, o futebol vistoso nos anos 60, 70, então é o clube mais vitrioso do país, tem a maior torcida, então já no ano passado, como você falou, classificou no mesmo grupo do Palmeiras, que era Palmeiras, Basão de Guayaquil, Serro Portem e Bolívar, passou para a segunda fase, depois passou nas oitavas e apenas caiu pelo Inter nas quartas de final, quase ou na semifinal, então é um clube que vem com um golpe anímico muito forte e acredito que pelo ver os outros clubes que é o Milionários, que também nós não podemos ignorar, é um dos seis grandes do futebol colombiano, é um clube de Bogotá que tem uma torcida muito grande, é um clube que tem muita tradição e história, já tem experiência também nessa competição, então vai ser um grupo encoscado pelo Flamengo, mas acredito que pelo elenco, pela capacidade financeira, o que é o Flamengo, o Tite, que você falou, é um técnico muito vitorioso, também de seleção brasileira, mundialista duas vezes, o Flamengo vai acabar ficando com a vaga número um, e essa segunda vaga vai ficar entre, eu acredito, entre Bolívar e Milionários, mas ainda acredito por esse clube estruturado, por jogar em La Paz, que é a fortaleza dessa instituição também, o Hernando Siris, o estádio, que é o tempo maior do futebol boliviano, o Bolívar acredito que é o favorito, embora o Milionários não podemos ignorar, mas acredito que vai ficar entre o Flamengo em primeiro, o Bolívar em segundo, e o Milionários em terceiro, e o clube chileno aqui, o Palestino, já eliminou o Nacional do Paraguai, e também a Portuguesa da Venezuela, mas acredito que não vai fazer páreo para esses três gigantes da América do Sul. Maravilha, Dodi, eu preciso parar aqui, Dodi, essa audiência está subindo, Dodi, nós estamos batendo recorde, recorde, nunca vi isso no volo de capotão da resenha de segunda-feira, Dodi, essa Libertadores vai dar o que falar, e esse Flamengo vai dar o que falar nesse grupo? É, aqui eu começo dizendo que, primeiro, o Flamengo já está garantido nesse grupo por conta do investimento, de tudo isso que vocês já falaram, e aí o Flamengo é não só para passar como candidato ao título, né, o projeto é esse, né, o Flamengo ganhar Libertadores esse ano, tem o Tite, né, que embora fracassou em duas Copas do Mundo, né, seguidas com a seleção brasileira, mas é o Tite campeão do mundo pelo Corinthians, né, então, é um treinador vitorioso nos times que passou, né, o time é um treinador que tem competência e tudo mais, é o Tite, né, pois bem, e o elenco do Flamengo, né, professor, no papel, creio eu, o Bacito pode até me corrigir se eu estiver enganado, me parece ser o melhor elenco da América hoje, de todos os times da Libertadores, é o Flamengo, né, pelo que tem hoje, me parece ser o melhor elenco, então, o Flamengo aqui está tranquilo, Bolívar e Milionários é a disputa do segundo lugar, não acredito no palestino, não acho que o palestino vai conseguir bancar aí com o Milionários e o Bolívar, né, Bolívar principalmente quando joga lá, né, nas alturas, né, é um time dificílimo, o Milionários também não fica atrás, ele encara bem também lá em cima, então a disputa aqui é Bolívar e Milionários para ver quem fica em segundo, professor, se eu for desse nome aqui para falar de dois, eu apostaria no Milionários e no Flamengo, por conta que o Bolívar quando sai de lá, né, ele tem dificuldade, né, então eu vou apostar no Milionários e no Flamengo, mas o Bolívar é aquilo que o Marcinho falou, né, é um candidato também, naturalmente, os dois aqui é o pé, né, é isso. Perfeito, e como na análise passada eu deixei o nosso grande Marcito a ver navio, eu vou deixar você, Dordinho, a ver navio, porque eu vou de Bolívar, Bolívar, e eu quero aqui dar um grande abraço para o grande professor Silvio Forte, esse é um parceiro maravilhoso, esse é o grande, esse é o grande forte, 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 um abraço, saudade, professor, saudade mesmo, e ele está falando aqui, excelente análise, é por isso que eu chamei esse meu comentarista internacional, ele conhece muito, igual o nosso Tite, fala muito, só que ele não fala muito, ele conhece muito, o grande Marcito, Marcito, dá um abraço nesse Silvio Forte, que eu acho que você conhece pouco. Abraço, querido pai, sempre é um prazer ter você aqui nessas nossas transmissões, é um orgulho ser seu filho, grande técnico, muito campeão do vôleibol, do rameiro do futebol, com experiências nesse esporte que a gente tanto ama, então, obrigado por tudo, é um prazer ter você aqui, e vamos junto para mais interações sempre em grande tapá. eu acho que eu tenho aqui outro comentário aqui, que é um café geopolítico, eu não conheço, quem vai falar é você, Marcito, isso é coisa sua, Marcito. sim, compartilha o vídeo na live, e graças, café geopolítico, por sempre estar com nós, e desde Nayarit, o estado de, cerca de Jalisco, forte abraço a todos, para quem nos acompanha sempre. Legal, E aí, essa Libertadores é maravilhosa, só tem gente de fora aqui, Marcito, com você de novo, Marcito. Graças por o comentário, os equipos mexicanos devem regressar a Copa Libertadores, porque México tem um componente latino-americano, ibero-americano, que aporta muito, tem um futebol, que tem muitas praças históricas, muitas equipes tradicionais, então, o México está nesse cinturão, que compartilha com os países da América do Sul, da América Central também, o que é o mesmo universo cultural e histórico, então, pela grandeza do futebol mexicano, pelo esse componente geopolítico e símbolo nacional, o México tem, sim, que voltar a participar da Copa Libertadores da América, também, para quebrar um pouquinho dessa polarização entre Argentina e Brasil, então, o México aporta muito para essa competição, pela grandeza dessa competição. Perfeito, muito obrigado pela audiência, deixe o seu like, se inscreve no canal lá, a gente vai ficar muito feliz, ter um inscrito sul-americano, coisa maravilhosa. Marcito, você falou, só uma curiosidade com relação a essa pergunta, os mexicanos tiveram a oportunidade de disputar a Libertadores aqui, sul-americano, e qual foi a melhor colocação dos mexicanos? Você lembra alguma coisa? não? Sim, claro, foram três vezes vice-campeões, em 2001, Cruz Azul, o Guadalajara em 2010, e o Tigres de la Universidad toma de Nuevo León em 2015, e em várias outras edições foram semifinalistas, o América três vezes, 2000, 2002, 2008, o Guadalajara também em 2005, 2006, o Atlas chegou duas vezes nas quartas de final, quase passou pela semifinal, então os cinco grandes do México, o América, o Guadalajara, o Cruz Azul, o Pumas, não muito, mas o Atlas também chegaram longe, e também o Tigres que chegou na final, então os sul-americanos sempre tiveram boas atuações, boas campanhas, interessantes campanhas, e é importante ressaltar que o América em 2002, venceu todas as partilhas quase da primeira rodada, dos pontos 18, fez 16, venceu as duas nas oitavas, das duas nas quartas, e só perdeu na semifinal para o São Caetano, 2x0 aqui, empatou lá 1x1, e na final foi o São Caetano e o Olímpico, o América era o favoritaço para ganhar aquele título, e acabou dando o Olímpico aqui no Pacaembu, em 31 de julho de 2002, eu estava presente neste jogo no Pacaembu. Ah, legal, e já sabe, salvo uma curiosidade, é claro que, eu não queria comentar essa pessoa como pessoa, mas eu vou comentar ela como jogador de futebol, eu lembro em, não sei se foi 2003, 2003, com o Pacaembu, Libertadores 2003, onde o Santos jogou com a América, lá do México, lá no México, e eu estava, se eu não me engano, eu estava na minha mãe, alguma coisa assim, eu acho que, eu não lembro quando foi, eu sei que foi em 2002, acho que foi em 2003, na Libertadores do Santos. 2003, Santos, Eclos Azul. Não, eu sei que foi com a América, o Santos jogou com a América, eu não sei quando foi, eu sei que o Santos jogou uma Libertadores com a América do México, e o Robinho, o Robinho, por isso que eu falei que eu não queria comentar ele como pessoa, mas sim como futebolista, ele, Robinho, se eu não me engano, o que ele fez lá, a torcida toda, aplaudiu ele de pé, eu lembro dessa imagem, que o Robinho jogou muito, eu lembro dessa imagem, por isso que eu queria tocar no assunto quando você falou do México, porque a América do México, se eu não me engano, me corrija aqui, o grande Marcito, é um dos times mais ricos do México, é isso mesmo? Sim, a América tem o respaldo financeiro da Televisa, então é um clube altamente rico, que contrata grandes estrelas, já contratou os Amorano. O técnico é brasileiro, não é o técnico do São Paulo? É o Jardimia, que era do São Paulo, foi pelo Atlético de San Luis, e depois chegou na América, está fazendo uma ótima campanha com a América, é o atual campeão, venceu na final o Tigres 3x0, então é um futebol muito interessante e vistoso, é um clube que contrata muitos jogadores, contratou do Atlas agora o atacante Julián Quinhones, então tem um meio campo interessante, é um clube altamente rico, e se eu não me engano, esse jogo foi Santos 2, Cruz Azul 2, que o Diego foi jogou no meio de campo, aqui foi 1x0 para o Santos, no grupo, o grupo era Santos, Cruz Azul, e mais duas equipes, foi dia 26 de abril, o jogo aqui na Vila, 1x0 para o Santos. Ah, legal, legal, valeu. Bom, vamos que interessa, que o pessoal quer saber do time dele, e agora nós vamos entrar com o grupo F, o todo poderoso Palmeiras vai estar num grupo, estão chamando esse grupo de grupo da morte, eu não sei, eu vou começar de novo pelo Marcito, se esse grupo da morte é verdadeiro mesmo, faz sentido, porque nele tem Independiente Del Valle, São Lourenço, Era o Papa, e o Liverpool, que não tem nada a ver com o Vitor, é difícil? Se não fosse o Liverpool, se fosse um outro clube, eu poderia dizer que é o grupo da morte, o São Lourenço é um clube muito grande, que tem muita tradição em história, é um dos clubes mais tradicionais do futebol argentino, tem experiência na Copa Libertadores, foi o último dos cinco grandes a ganhar em 2014, o Independiente Del Valle, embora não seja um dos cinco grandes do Equador, é um clube que vem crescendo, que vem tendo muito sucesso internacional, já ganhou uma Copa Sul-Americana contra o São Paulo, complicou os brasileiros em Copa Libertadores, já fez 5x1, 5x0 no Flamengo, se não me engano, uns três anos atrás, então vai ser um, vai ser um, vai ser um grupo complicado para o Palmeiras, vai ficar entre Palmeiras, São Lourenço e Independiente Del Valle, essa vaga, mas acredito que o Palmeiras vai ficar em primeiro, e a segunda vaga vai ficar muito equilibrada entre o São Lourenço, Del Magro, e Independiente Del Valle, e o Liverpool é carta fora do balalho, com todo o respeito a esse clube modesto do futebol uruguaio, mas ali, a Liga Uruguaia é muito, é muito fraca se comparar com, principalmente, os dois gigantes da América do Sul, que são Brasil e Argentina, e o Equador, que vem crescendo tanto a nível seleção como clubes, já se consolidou nessa década como a terceira potência da América do Sul, a nível clubes e também a nível seleção, se a gente fazer esse big picture, então vai ficar complicado, mas eu acredito ainda no Palmeiras, a segunda vaga vai ficar nos detalhes entre San Lourenço e Independiente Del Valle. Perfeito. Dodi, esse Palmeiras aí, olha só que loucura, nesse primeiro jogo, como você mesmo, o próprio Marcito falou que o Grêmio vai jogar com o time em reserva, me parece que o Palmeiras vai jogar com o time em reserva, porque ele está preocupado nesse campeonato paulista, e esse Palmeiras ainda com esse campeão, jogar com o time em reserva num grupo da morte, e esse Palmeiras, a gente vai poder dar risada? Acho que não, professor, eu não considero esse grupo da morte também não, estou com o Marcito, o Palmeiras é um time muito experiente agora na Libertadores, vencedor aí de duas Libertadores seguidas, esse é um feito para poucos times, a estrutura que o Palmeiras tem hoje, a continuidade do trabalho do Abel, embora vai perder esse garoto aí o Hendrick, mesmo assim o Palmeiras tem condições de buscar atletas, de substituir, de renovar, de buscar mais jogador, então, acredito que o Palmeiras vai dar o luxo, sim, de jogar com as reservas, porque o Abel vai mesmo colocar os reservas por conta que ele tem uma disputa de um título, e o Abel quer ganhar títulos, porque ele quer ser o primeiro treinador em títulos do Palmeiras, então, qualquer título para ele é muito importante, como ele já falou, então, o Palmeiras vai dar o luxo de ir lá enfrentar o São Lourenço com o Zé Zeva, mas mesmo assim é um time muito bom, um time difícil para o São Lourenço, aqui no Brasil, jogando no Allianz Parque, São Lourenço, Independente, Liverpool, tem chance nenhuma, então, não vejo isso como grupo da morte, não, pelo contrário, acho que o Palmeiras passa fácil nesse grupo, e a Pauleira aqui é São Lourenço, Independente, como o Macit citou, essa é a briga, porque o Palmeiras está no topo, está lá em cima, quem falou que é grupo da morte precisa estudar um pouco mais esse futebol sul-americano, porque nós estamos falando hoje de um futebol onde o valor econômico que pesa, é o valor econômico que determina as vitórias ou as derrotas, em termos de investimento no Brasil, Palmeiras, Flamengo, Atlético, investe muito e tem ganhado muito, então, vai continuar ganhando porque vai continuar investindo, isso é óbvio, é mais que claro, então, é um passeio do Palmeiras e a briga entre São Lourenço e Independente, professor. E você apostaria em quem? Olha, por tradição, eu aposto no Independente, não, eu aposto no, eu aposto no São Lourenço, o tradição. E você, e você, o Matito, o Papa também? Eu também aposto no São Lourenço por duas coisas fundamentais, pelo jogo de estreia que o Palmeiras talvez vá com o clube alternativo, então, vai ser três pontos talvez para o São Lourenço jogar em casa que o Independente de Ervare não vai ter essa mamata e também para a tradição, como falou o Dodd, história, tradição e tudo mais. Perfeito. Bom, e agora nós vamos para o último grupo, o Grupo G, o Grupo G, porque o outro não é brasileiro, agora só fechou o último grupo dos brasileiros aqui, e aí esse último grupo dos brasileiros nós temos aqui o Penharol do Uruguai, grande Penharol, grande história do Penharol, Atlético Mineiro com o novo técnico aí, mas tem o Rosário Central, que eu não sei como é que ele está, mas melhorou bastante o futebol deles, né, sempre está nas Libertadores, e Caracas, Caracas da Venezuela, e o futebol venezuelano está começando a mostrar suas asinhas, tanto é que nas eliminatórias aí a Venezuela está se destacando, Macito, Penharol, Rosário Central e Caracas, o Galo vai passar o rodo? Acredito que sim, o Atlético Mineiro é o grande favorito desse grupo, o Penharol, embora seja altamente tradicional, o futebol uruguai, a nível do clubes também passa por uma crise como o futebol peruano, então, acredito que o Atlético vai ser o líder desse grupo, o clube venezuelano, Caracas, embora nas últimas duas décadas teve uma ascensão meteórica ao futebol brasileiro, o clube vem com uma crise há despedido o seu técnico recentemente, então, está com o técnico interino, parece o Caracas, que é um dos dois grandes do futebol da Venezuela, o outro é o Deportivo Tátira, que reparte os títulos às torcidas principais, e o clube da Argentina, que é o o Rosário Central, não vem bem, vem com 14 pontos em 12 jogos, é um clube que vem balançando ainda nesse início de competição, está menos 7 de saldo, mas acredito que pelo elenco, pelo Big Picture, pelo todos os elementos em relação ao Penharol, embora vai ser muito equilibrado entre esses dois pela segunda vaga, principalmente, eu ainda acredito no clube argentino, no Rosário Central, é um caldeirão gigante de Arrochito, e quase trouxe o Di Maria, mas ele que recebeu ameaças e acabou não se concretizando essa transação, e pela amizade que o Cudê tem no Inter com ele, talvez ele possa pintar no futebol brasileiro, no Inter de Porto Alegre. Perfeito, perfeito. Acredito no Atlético no primeiro, e em segundo, o Rosário Central de Rosário. Perfeito. Grande Dorte, esse galo do nosso Hulk, você está percebendo que o Marcito tem uma tendência muito grande para times argentinos, você percebeu isso, não é, Odote? Com certeza, afinal de contas, são os times que mais ganharam a Libertadores, então tem a tradição aí, e por falar nesse grupo e por falar em tradição, tem o Pearol, que foi campeão desse torneio em grandes momentos, foi o Santos, foi campeão no seu terceiro título pela Libertadores em cima desse Pearol, não é isso? Pacaembu, né? Pacaembu, né? 2x1, né? O Santos, campeão ali em 2011, né? É, mas o jogo mais difícil do Santos não foi o Penharal, foi o jogo anterior, né, cara? O Santos fez um, o jogo anterior, o Santos fez um gol, acho que, não, fez um gol, não, os caras anularam um gol no finalzinho, não sei se você lembra disso. Lembro, foi, e teve jogos difíceis também quando o Gans jogou sozinho, né, o Gans só, o, estou falando do Gans ainda, o Gans perdeu o Libertadores e o Santos, o Neymar, né, quando o Neymar não pôde jogar o jogo, né, então, o Danilo, o Danilo fez um golaço, né, o Danilo, isso, aí o Gans o Gans sim, agora sim, o Gans segurou um jogo lá fora também, muito, jogou bastante bola e trouxe o Santos, ajudou o Santos, o Rafael também pegou tudo naquelas Libertadores, com aquele jogo com a América lá no México, aquele zero a zero não foi fácil, né, enfim, é o Pearol, né, Pearol de tradição, de tudo mais, mas tem esse Rosário que o Macito trouxe, né, que é o time argentino, e quando se fala de time argentino e o Caldeirão, né, do Rosário, é sempre difícil ganhar lá, mas aqui o Atlético tá tranquilo, porque no Mineirão ou no mesmo campo dele o Atlético consegue as três vitórias, é possível ganhar fora também do Caracas, né, e empatar um com o Rosário, com o Pearol, enfim, o Atlético tá mais ou menos tranquilo, eu só não sei se eu tenho essa tranquilidade de dizer do Rosário como o Macito colocou, eu apostaria no Pearol e Atlético, professor. Ah, legal, legal, legal. Bom, então, o próximo grupo, eu nem coloquei o próximo grupo que não é brasileiro, mas de qualquer forma, só pra reforçar aqui com o pessoal, e aí o Macito me dá uma análise geral do Grupo H, que é o último grupo, e o último grupo, me parece que o último grupo tem o River Plate, Libertad, Esportivo Tátira e Nacional do Uruguai, é um grupo também meio encadidinho, né, entre eles aí, vai ter uma briga boa ali neles, né? Sim, vai ter uma briga boa entre eles, principalmente entre o Libertad e o Nacional, o Nacional sofreu pra chegar nessa fase de grupos, passou pelas suas fases anteriores com muito, com muito êxito, venceu o Hours Red da Bolívia no último minuto, e levou os seus pênaltis e conseguiu essa vitória, que eu até acreditava que ia passar o Hours Red do alto, que tem o estádio mais alto da América Latina, é 4 mil metros lá em, na zona metropolitana de La Paz, então o River Plate é o grande bicho pra ponte desse grupo, e depois os outros três vão fazer, vão pelear pela Santa Baca, eu não descarto também o Deportivo Tátira, que é outro gigante do futebol da Venezuela, que compartilha essa posição com o Caracas, mas ainda pelo que foi a briga que o Nacional teve que superar o Hours Red em casa, pelo golpe anímico, embora o Libertad também complique, eu vou dar esse elemento positivo para o Clube Uruguai e o Nacional também, para a sua história e tradição, River Plate em primeiro e Nacional em segundo. Perfeito. Você tem, você quer chutar alguma coisa, Dott? Eu sigo o Macito, sigo o orador aí, Macito. Esse Dott é muito esperto, é muito político esse Dott, rapaz. Então vamos lá, River Plate, é muito político mesmo, e quem mais Nacional, legal, maravilha. Bom, gente, a gente já está chegando aí a quase uma hora e quarenta minutos de programa e agora vamos fechar aqui, a gente já postou aqui quem são os clubes que vão, que o Bola de Capotão está prevendo aí para a fase de oitava, e tem os brasileiros. Tudo indica que todos os brasileiros vão para oitava. Você confirma isso, grande Dott? Sim, posso confirmar, com o Botafogo correndo por fora e Fluminense também tendo aí as dificuldades que eu citei aqui ao longo do programa, mas tudo leva a crer que os oito têm condições de passar e devem passar sim, professor. Legal. Marcito, é isso mesmo? Você vai politicamente correto com o nosso Dott? Eu acredito que todos passam sim, o mais difícil, como falei anteriormente, é o Botafogo, que não teve sorte nesse sorteio. Eu quero que passe o Botafogo, é um clube que, eu tenho simpatia, é um clube de alta tradição em história, que merece já ter um título da Copa Libertadores da América pela sua tradição ancestral, pela sua história que tem no Botafogo brasileiro, mas eu ainda acredito que, pelo azar que ele tem e pelos rivais que são difíceis, o Botafogo, nesse grupo contra o universitário, contra principalmente a Liga de Quinto e o Rúlio de Barranquilla, acredito que vai ficar em terceiro lugar, mas eu torço para que isso não aconteça, que ele passe de fase, mas ainda acredito que vai ficar no caminho e vai para a Copa Sul-Americana. Maravilha! Bom, e aí para a gente fechar, eu queria, eu vou falar aqui dos clubes brasileiros que estão na Sul-Americana para a gente fechar, e aí nós temos o grupo A, não tem brasileiro, no grupo, deixa eu ver aqui, eu estou aqui com, no grupo B, tem o Cruzeiro, o grupo B tem o Cruzeiro, União de La Calera, como é que é isso mesmo? União de La Calera? La Calera, Universidade Católica e Aliança. Aliança. Aliança, está ouvindo? Sim, estou ouvindo. Qual Aliança que é? Aliança, eu não sei, está aqui Aliança, não sei qual que é não, está Aliança, é Futebol Clube, agora eu não sei quem que é. Deixa eu ver aqui, Aliança, Aliança Petroleira. Então está aí. É aí, o Cruzeiro vai passar, né? Ah, e tem um detalhe, não dá para falar quem vai passar, né, cara? Porque, se não me engano, a Sul-Americana é só o primeiro, não é isso? Só o primeiro, só o primeiro, né? E o Cruzeiro passa? Eu acho que passa, eu acho que passa sim, o Católica é do Educador, o La Carreira do Chile e o Aliança Petroleira da Colômbia. Acredito que passa sim, Cruzeiro, com os gols do Dinero. E aí, Bob, passa o Cruzeiro? Bom, Liberta, Sul-Americana, eu não estou, não acompanhei aí esses times não, mas deve passar sim o Cruzeiro, pela tradição, pelo nome e tudo mais, deve passar sim. Embora o jogo, passando um só, é difícil para todo mundo, né, professor? Vamos colocar isso aí. O Grupo C tem um brasileiro que é o Internacional, que está com o Delfim, lembra daquela cadeninha de poupança Delfim? Delfim do Equador. Delfim, né, Delfim, Belgrano e Real Tomayapo. Que é isso? Que chine é esse, cara? Tomayapo. Real Tomayapo. de Tarija, em o sul de Bolívia, na zona petroleira, não? É de gás. Ah, tem grana lá. E o Internacional Pass? Vai ser difícil com o Belgrano de Córdoba, ele pirata, é o rival do Tageres, é um clube cardíaco, vai ser difícil aí, os dois vão disputar a primeira vaga, vai ser pau a pau. Legal. Então, Dode, Internacional Pass agora você vai acompanhar o relator? Acompanho o relator. Maravilha. E agora o nosso grande Boca Rúnio pegou o pauleiro da Fortaleza, Fortaleza, Boca Rúnio, Nacional de Potosí. Eu lembro desse Potosí, ele deu um chá de canseira no Flamengo, se eu não me engano. Esportivo. Era o rival, era o Real Potosí, esse é o Nacional Potosí. então é que. Ah, legal, foi bom você ter corrigido. E aí tem Boca Rúnio, Fortaleza, Nacional de Potosí, Esportivo Trinidense. Quem são eles, grande Marcito? O Esportivo Trinidense, um clube do Paraguai, de Associação, sem muita tradição na história, sem muita torcida. O Nacional Potosí é um clube da Bolívia que tem tradição na história, embora não seja um dos seis grandes, é um clube que foi fundado em 58, é o grande clube da cidade de Potosí e joga alto, é mais de quase 4 mil metros, vai ser um jogo dificílimo lá para esses clubes que vão jogar lá. Então, o Fortaleza e o Boca vão ter dificuldade para vencer lá e acredito que o Boca e o Fortaleza vão disputar o primeiro lugar, mas eu não descartaria também o clube Potosí pois ele pode ganhar também em Associação contra o Esportivo treinidense e fazer 12 pontos e aí tudo pode acontecer. Perfeito, perfeito. Bom, então, é que é uma vaga só, né? E aí você não sabe, Boca Júnior ou Fortaleza? Ou Potosí? Ih, rapaz, que zica! Eu acho que vai ser esses três vão disputar até o último rodado, eu acredito. E, Dodi, deu pau aí, deu tilt, pode. Pela tradição, eu vou no Boca Júnior, eu acho que passo o Boca Júnior. É, eu também vou acompanhar o Dodi. Legal, legal. E aí o grupo E, vamos ver se tem brasileiro, tem o Atlético Paranaense que quase foi para a Libertadora direto. Atlético Paranaense, Danube, eu acho que é do Uruguai, Esportivo, Ameliano e Waiuzuliano. O que é isso, Dodi? O que é isso, o Marcito? O Ameliano é um clube do Paraguai, o Juliano é da Venezuela e o Danube é o clube mais tradicional do futebol uruguai, né? É um grupo complicado, mas eu acho que ainda dá para passar o Furacão da Baixada em Curitiba, um dos três grandes do futebol curitibano. Beleza. Dodi, esse Atlético Paranaense do grande Cuca, revolucionário Cuca que quase foi campeão da Libertadores pelo Santos, com o time totalmente endividado e não pagava salário para ninguém e foi para o final da Libertadores. Quem diria, Dodi? Pois é, professor Perri, né? E se o Cuca não tivesse feito a besteira que fez naquele jogo com o Palmeiras, mantivesse o Santos em cima, como manteve em cima do Boca Júnior, era a nossa chance de ter o quarto título da América e não deixar o Palmeiras ter três, né? O Santos poderia ter ganhado aquele jogo, estava muito bem equilibrado o jogo, e se o Santos aperta, ganhava aquele jogo, viu, professor? Mas o Cuca ficou meio com medo, ficou daquele jeito, botou um lateral esquerdo que ninguém sabe onde é que está agora, e ainda fez aquela palhaçada de subir lá com a torcida, expulsa, olha, foi um vexame do Cuca naquele anoite lá, no Maracanã, mas fazer o que, né? Mas é o Cuca, o Cuca sabe montar time, sabe trabalhar, o Atlético é o favorito aqui, professor. Tá certo, maravilha. E aí, vamos aqui, eu não sei não, esse grupo F aqui, machista, eu posso falar que esse grupo F é o grupo da morte? Corinthians, Argentina Júnior, Racing e Nacional. É o grupo da morte? Só o que classifica. Esse Racing não é o Racing do Argentina, é o Racing do Uruguai, né? Ah! E o Nacional também é o Nacional do Paraguai, não é o Nacional do Uruguai. Eita, tá tudo falsificado. Então, mas o Corinthians vai jogar um jogo difícil contra o Argentino Júnior, que já, eliminou o Corinthians na última Copa no grupo, né? Então vai ser um jogo muito difícil, porque o Argentino Júnior é líder do grupo A do Campo Argentino, tem o melhor ataque com 22 gols em 12 jogos, tem 7 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas. Então vai ser um jogo muito pareio difícil para o Corinthians, acredito que o Corinthians não passe desse grupo, hein? Eita, nós! Grande dó, e aí, o Corinthians passa? É, é uma dificuldade, viu, professor, porque o Corinthians, olha, um time daquele tamanho, tá na bagunça que tá, nos dramas que estão vivendo lá, com aqueles jogadores, até tem um treinador razoável agora, né, o português lá parece que entende um pouco lá da coisa, tá botando, formando um grupo ali e tal, mas tá faltando jogadores ali, à altura do Corinthians, né? Então o Corinthians vai ter dificuldade sim, professor, esse argentino é encardido, né, como o Marcito falou, né? Na bagunça que tá hoje o Corinthians, eu aposto no argentinos. Agora, o Corinthians é um time grande, né, um time gigante que pode, de uma hora pra outra, trazer 3, 4 jogadores aí e mudar essa realidade que tá vivendo agora, né? Tem condições pra fazer isso, porque tem mercado, tem como buscar, então, ainda que tá numa situação financeira meio complicada, mas é o Corinthians, né, ele tem nome na praça, pode trazer e pode modificar tudo isso. Se isso ocorrer e o Corinthians fortalecer, aí o Corinthians é o favorito, porque na arena, com um time mais ou menos fortalecido, o Corinthians é um time difícil de ser batido, né? E pra arrumar um empate lá na Argentina não é tão difícil assim, se esse time for reestruturado. Então, tudo isso depende aí do que eu tô citando aqui, da reestruturação do Corinthians. Se eu correr, após que o Corinthians passa, mas se ficar do jeito que está agora, aí eu tô com o macio, professor, da Argentina, o jogo. Tá certo, tá certo. Eu quase tô dando risada, aqui, porque se eu falar o histórico do Corinthians na arena, nos últimos dois anos não é nada satisfatório, mas bola pra frente. Não, por isso que eu tô falando, esse Corinthians agora é um Corinthians que não dá pra apostar, né? Esses dois anos, esses dois anos tá dizendo isso. Um time que ficou com dor de cotovelo até voltar a emprestar o estádio pro Santos, jogar a final do Paulista, por conta que o Santos levou aquela massa toda, e superou o Corinthians no ano em termos de público lá na arena, não pode, né? Um time do tamanho do Corinthians passar por isso, né, professor? O estádio tinha que ser emprestado sim, e o Corinthians não tinha que ligar pra isso, porque a hora que o time se fortalecer aí, a Fiel vai lá e supera o número de Santista que foi lá, isso aí é ótimo, né? É, e tem um detalhe, né, com relação ao estádio, o Campeonato Brasileiro da Série B, os dias de jogos são diferentes, então pode coincidir o jogo do Santos em casa e o Corinthians tá jogando fora, e aí o Corinthians aproveita uma graninha, né? É, lógico, deixar aquele elefante branco ali vazio só pra o Corinthians jogar lá em vez em quando, quando joga em casa, e no mais ficar fechado, não tem sentido, né, professor? Nós estamos vivendo uma era de um futebol mais moderno, um futebol mais rentável, um futebol mais de dinâmica, enfim, de postura profissional, né? Então, lá atrás, né, o Murubi não era o estádio do Santos, do Corinthians, do Palmeiras, e era o estádio de São Paulo, né? Então, vamos parar com isso, né, gente? Isso aí não dá, né? Isso é frescurite que não cola, né? Tá na hora de esses times abrir esses estádios, faturar e movimentar esse tamanho de estádio, não pode ficar fechado. Tá certo. Perfeito, vamos para o grupo G, o penúltimo grupo, dos brasileiros, nós temos aqui o Lanús, eu não sei se o Lanús deve ser da Argentina, como é que é? Metropolitanos, Cuiabá, grande Cuiabá, e os caras argentinos vão sofrer, acho que tem Argentina aí, Cuiabá é quente, hein? e Deportivo Garcilaso, grande Marcito, e aí, esse grupo aí, é bico para o Cuiabá? Não é fácil, não, o Lanús se auto-intitula o maior clube de bairro do mundo, é um clube que tem televisão, estoura no futebol argentino, já foi campeão da Copa Sul americano em 2013 contra a Ponte Preta, é o Rivaldo Banfield, é um clube da Zona Sul, perto de Avellaneda, então vai dar muito trabalho para o Cuiabá, o Deportivo Garcilaso, um clube de Cusco, a logística é muito difícil de jogar lá, é o Rivaldo Cienciano, embora o meu lugar seja o clássico maior do Cienciano, mas também é um clube interessante, o Deportivo Garcilaso, e o Metropolitano da Venezuela, é um clube mais jovem, que não tem tanta tradição à história, mas é um grupo encostado, a logística não é muito fácil, e também tem o Lanús, que é um encardido, já eliminou o São Paulo da Copa Sul-Migra também, foi campeão contra a Ponte Preta, nesse meu interesse, então acredito que o Cuiabá vai ter muitos ativistas nesse grupo. Perfeito, perfeito. Bom, então o Cuiabá passa? Não, acho que passa o Lanús, acho que passa o Lanús. Lanús, e aí vai seguir o relator também, ou é o grande? Sigo o relator, Lanús, porque o Cuiabá perdeu o treinador, perdeu alguns jogadores, não sei como é que o Cuiabá vai vir, acho que o Cuiabá tem que preocupar com o brasileiro para se manter lá, como vem se mantendo, não é professor? Sul-Americana, para o Cuiabá esse ano, acho que não vai dar, professor. Lanús. Perfeito. E o último grupo, o grupo H, nós temos aqui o Racing, que é agora o da Argentina, aí tem o Coquimbo, ou o Coquim unido, esportivo Luqueno, esportivo Luqueno, e o grande, poxa, joga como nunca e perde como sempre, RB Bragantino. Fala para nós aí, grande Marcinho. O Bragantino parece que não tem alma, nos jogos decisivos falta uma coisa, essa empresa comprou o time, parece que perdeu aquela idiosincrácia do clube, aquele icônico uniforme do Bragantino, perdeu a sua alma, a sua tradição, a sua história e tudo mais. Acredito que o Racing, pela sua tradição em história, que é um dos cinco grandes do futebol argentino, tem enorme tradição em história, foi o clube que conquistou a Copa da Libertadores pela primeira vez na Argentina dos cinco grandes, então, o Racing Clube, acredito que vai passar aqui. O esportivo Luqueno é um clube de massa no Paraguai, depois dos dois grandes, muito enroscado de jogar lá em Luque, que é a sede também da Comebol, o esportivo Luqueno, muitos pensam que o Libertadores tem a terceira maior torcida, mas não, é o esportivo Luqueno que eles têm uma fortaleza nessa cidade, que é na zona metropolitana de Assunção, já fui lá, já tive o privilégio de ter tomar em Loco, então, é um grupo enroscado, o Coquimbo Unido, que também é um clube chileno lá no Norte, que também é difícil a logística, o Brantino também não teve sorte nesse grupo, vai ser muito difícil os jogos, e eu apostaria no Racing Club, pelo que é essa instituição gloriosa, a academia do futebol argentino. Dodi, vai acompanhar o relator? Aqui eu vou fazer uma ressalva, o Bragantino é um time empresa, mas assim, qual é a obrigação desse time? Jogar as competições até o final, ganhar não é importante, porque ali se faz jogador para ser vendido, por isso, precisa participar da campanha inteira para poder esses jogadores aparecerem no final desse torneio serem vendidos, essa é a lógica do Bragantino. Por esse lado, o Bragantino vai dar trabalho nesse grupo, mas é um grupo, como o Marcinho citou, um grupo difícil, porque tem a tradição do Racing, isso é indiscutível, tem essa questão também do time que ele fala do look, enfim, da fortaleza que é difícil, as logísticas, tudo mais, então é um grupo, esse é o grupo da morte, viu professor? Se a gente for falar em grupo da morte, esse é o grupo da morte, mas eu creio, eu vou seguir o relator, vou ficar com o Racing, pela tradição. Maravilha, bom, fizemos a nossa análise da primeira fase da Libertadores e também da Sul-Americana, espero que vocês gostem, vou deixar registrado, deixei registrado aqui principalmente a Libertadores, o nosso grande especialista e esper em artes para o nosso bola de capotão grande buba, ele vai fazer uma arte colocando os palpites do bola de capotão para essa primeira fase da Libertadores e os classificados sim, para as oitavas de final. A Sul-Americana é a segunda divisão da Libertadores, então nós não vamos dar tanta atenção, uma vez porque o meu santo não está lá, então eu não quero nem saber, eu quero que os outros se explodam, principalmente quem está na Sul-Americana. Brincadeira à parte, mas esse é o Bóli Capotão, o professor PR aqui, nós já estamos aqui, vamos bater agora 30 segundos para bater duas horas de programa, não é fácil não, e teve gente que ficou aqui direto, eu quero dar um grande abraço para vocês, muito obrigado pela audiência, e vocês aí, o nosso grande comentarista, o Dodd, e o próprio Marcito, vão ter que escolher a partir de agora o nosso Bóli Capotão da semana. Marcito, quem é o Bóli Capotão para você? O Bóli Capotão vai para o Dineno, que conseguiu arrancar aquele gol de cabeça no último suspiro do Clássico Mineiro contra o Clássico Mineiro, que deu esperança para a torcida à metade azul de Minas Gerais naquele gol aos 95 minutos de jogo, e agora com o melhorão lotado de cruzeirenses, pode ser esse golpe anímico para que o Clássico Mineiro consiga o título contra esse esquadrão do Clássico Mineiro, que pode pintar a Tristeza no Brito no próximo domingo às três e meia da tarde. Vamos conferir. Vai para o Dineno, atacante. Como é que ele chama ele, o atacante? Dineno, argentino, que jogou no Pumas de La Unã. Dineno? Dineno. 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 Ah, então tá bom. Ô, grande doze, você vai acompanhar o relator? Você só está acompanhando o relator? Só para ir de encontros, só para ir de encontro com o Brito, para o Brito ficar nervoso? Não, aqui eu vou sair da Minas Azul e da Minas Preta e Branca, né, do Atlético, para ir para a Vila Belmiro, professor. É lá, meu bolo, lá de capotão, para a torcida do Santos, que na hora que precisou estava lá com o time, como esteve o ano passado inteiro, e agora mesmo estando lá na segunda divisão, o Santos mostrou o que é grande, lotou o Morumbi, lotou o campo do Corinthians, e se tivesse estádio maior que o Morumbi, nesse momento, a torcida do Santos lotaria, professor. Então, meu, bola de capotão para a torcida do Santos e de quebra para o Carilli, que conseguiu, em um mês e pouco, reunir esses jogadores e levá-los a disputar o título de campeão paulista de 2004, professor. Haja fé para isso e que isso ocorra e que a alma do Pelé esteja no Allianz Parque, como nas grandes jornadas, que o Santos possa segurar o Palmeiras, os palmeirenses e tudo aquilo que vier contra para levantar esse caneco que é tão importante para a gente ir passear pela Série B e voltar o ano que vem, professor, para o lugar onde o Santos nunca deveria ter saído e, dessa feita, quem sabe, voltar com dois títulos, o paulista e o brasileiro da Série B, professor. Que as suas palavras sejam verídicas, sejam fortes e sejam grandes. Amém. Grande Marcito, Marcito, eu vou dar o bolo de capotão para o argentino e aí você vai fazer a menção honrosa, vai falar para o grande Brito, que eu sei que ele está assistindo, que o bolo de capotão é para o argentino. Ele vai ficar triste, mas, de qualquer forma, você fecha o programa, grande Marcito, com esse bolo de capotão. Então, Brito, o bolo de capotão vai para o atacante argentino, Juan Ignacio Dineno, que jogou no Puntla Unan, fazendo muitos gols, resgatando essa instituição que estava na bancarrota, sempre lutando contra o descenso e lutou pelo campeonato em alguns torneios, especialmente pelos seus gols e colocou o Cruzeiro nas chances de conquistar o título mineiro, agora que vai jogar em casa, no Mineirão, lotado de cruzeirenses azuis. Juan Ignacio Dineno, atacante do Cruzeiro, a metade azul de Minas Gerais. Eu só coloquei o Dodd como principal porque ele está de azul, viu? E eu também não consegui mexer em um aplicativo aqui para mudar e colocar você como principal, mas tudo bem, faz parte. Bom, de qualquer forma, como o Dodd está como ator principal, não é protagonista, é o grande vencedor do Oscar. Dodd, você vai fechar o programa hoje. Um grande abraço, Dodd. Obrigado por tudo, obrigado ao Macito. Obrigado a você, professor PR, obrigado Macito, obrigado aos sul-americanos que está aqui no programa, participou do programa, mandou mensagem aí do programa, um forte abraço e caloroso abraço, né? Forte e caloroso abraço aos irmãos, né? Afinal de contas, é Sul-América, é América do Sul, é latino, né? E nós somos isso aí, irmãos, né? Viva América, viva América Latina. Bom, feito isso, professor, quero também chamar aqui para um convite especial, nosso Macito, o Mácio Forte, está convidado para uma palestra na feira de livros da Unesp aqui em São Paulo, nas semanas que vem, né, Macito? Na quinta-feira. Na quinta-feira, o Macito está numa mesa redonda falando para o público e levando o seu livro Sérvia, uma nação mutilada. Então, professor, o Macito está na Unesp, o nosso Macito. E também dizer de dois programas que o Macito participa aqui no Bola de Capotão e o Diálogos Acadêmicos que eu faço com ele lá no canal da Editora D3 Educacional. Os programas estão lá, dá uma passada por lá. E convidar também o pessoal daqui para divertir um pouco, para conhecer um pouco o Tiago em Casa, que é um canal também que eu faço e que está dando resultado razoável para bom, professor. Então, acompanhe também o Teatro em Casa. É só ir lá no YouTube e curtir esse que toda semana tem um espetáculo lá de cenas curtas do teatro brasileiro e também do teatro dos faroestes, professor. Um abraço a todos e tudo de bom para todo mundo, porque, afinal de contas, amanhã é mais um dia para que o Bola de Capotão continue fazendo história, professor, aqui na internet, de São Paulo, São Bernardo, México, para o mundo. É isso. Abraço a todos. Abraço a todos. Um grande abraço a todos, uma semana abençoada. Tchau, tchau! Tchau a todos. Um forte abraço. Um forte abraço. Tchau, tchau! É só a gente fechar aqui, tá bom? Abração para todos aí. Eu estou fechando por aqui. Tchau, Macito. Tchau, professor. Tchau a todos. A gente se fala pelo WhatsApp, Macito. Nós hablamos pelo WhatsApp, Dode, e pelo Silva Santos. Forte abraço aí. Até mais. Tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.